Salve, salve, seja muito bem-vindo, você está no Papo QAP, eu sou Edilão Soares e hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, Rogério Bermudes. E aí Rogério, seja bem-vindo. Beleza, meus amigos, estamos aqui, felizes aqui de estar com uma dupla aí. Tamo junto. Bacana. Show de bola. Olá, Rogério, especialista na área comercial e hoje as perguntas aqui é um oferecimento do IESH, Instituto Edilão Soares Treinamentos. Você que quer se especializar na área de segurança privada, quer ter um currículo que chama a atenção das empresas aí, facilitando a sua entrada, seu crescimento na área de segurança privada, o link está na descrição para você conhecer melhor. E aí Rogério, diz para nós, quem é o Rogério? Pergunta difícil. Só você para saber responder, né? Rapaz, Rogério. Rapaz, tenho 43 anos, casado, três filhos, fiz o azectomia. Esperto, né? E, cara, estou na área de segurança, vai fazer esse ano agora 23 anos. Pouco tempo, hein? 23 anos. É, 23 anos. 23 anos. 23 anos, hein? É uma vida. Trabalhei, meu primeiro emprego foi no IP-ROM7 ali da reta da Penha. Você já fazia o que lá? Caixa. Será caixa? Nada a ver, né? Cara, me formei em processamento de dados no segundo grau. Minha mãe chega assim, nossa, meu filho vai arrebentar. Primeiro emprego, caixa de supermercado. Chega assim, não. Amém. É isso mesmo. Eu vou chegar lá. É isso mesmo. E aí, depois, em 2000, eu... Na igreja lá com um amigo meu, conversando, ele virou para mim e disse, rapaz, você quer trabalhar comigo? Quer me auxiliar de instalador de alarme? Eu disse, cara, eu quero. E você estava no supermercado ainda? No supermercado lá, trabalhando, entendeu? E aí, eu virei a chave. E esse foi o seu primeiro contato aí, com essa área? Primeiro contato com a área de segurança. Aí, eu entrei na LigServe, em 2000, uma das maiores empresas da época. Eu lembro. Tinha mais de 500 vigilantes. E naquela época, o alarme era uma coisa meio que nova aqui no Espírito Santo, entendeu? E aí, eu entrei como instalador de alarme. Rapaz, interessante, você falou que você começou no supermercado, cara. Eu comecei no supermercado também. E eu acho que é interessante esse processo, né? Porque eu trabalhava, rapaz, olha só, eu trabalhava no supermercado, cara. Pegava pesado. Trabalhava de 8 da manhã e ia, não tinha hora para sair. Mas o horário era até 19. Mas não tinha hora para sair, porque tinha que fazer as entregas e tudo mais. Sim. Só terminava na hora que acabava, né? Só quando acabava. Você sabe que é um serviço que, até hoje, tem vezes que eu tenho sonho que eu estava lá. E eu gostava, cara. Porque eu trabalhava, era uma empresa familiar, trabalhava com o dono da empresa. Então, o serviço era legal. Aí, chegou um dia que eu encontrei com a oportunidade de fazer o curso de vigilante. Já queria fazer. Porém, não tinha como eu parar o serviço e ir lá para Cariacico para fazer. Aí, o colega foi... Só tinha lá? Só tinha lá. Aí, abriu em Carapina com a opção de fazer à noite. Eu fui e fiz à noite. Mas, ó, eu admiro muito os caras que trabalham no comércio. Cara, é diferente, né? Não, é fácil, né? Boa Chá. É, né? Segunda domingo, cara. Não, é, rapaz, é até sofrido. É, muito sofrido. Você viu que teve a pandemia aí, né? E não parou. Os caras manteram ali o nível de atendimento, de produtividade. Entendeu? Ô, Rogério, eu vou falar para você. Eu não gosto de feriado. E tem cara que fica chateado comigo. Acho que é porque eu tenho empresa. Não, porque tem... Não é, cara. Eu nunca dei sorte com o feriado. Meu primeiro emprego... O meu primeiro emprego era na praia. Trabalhava no quiosque de praia. Você sempre estava trabalhando em feriado. Pô, mano, o feriado é o dia que eu mais trabalhava. Então, eu tenho trauma. Pensa num cara que olhava... Assistiu o jornal para ver a previsão do tempo. Porque eu queria que chovesse, mano. Eu queria que chovesse. Eu não gostava daquele emprego, cara. Porque os patrões lá, eles achavam que a gente sempre estava roubando ele. Os caras abusadoras. Caraca, velho. O dia de sol quente que botava para lascar, duas, três horas da tarde eu não tinha almoçado ainda. O cara não chegava nem sem. Coma uma coxinha aqui só para segurar um pouquinho. Não queria nem saber. Então, eu queria que chovesse mesmo. Não queria levar o meu. Aí, depois, eu fui para o supermercado. Aí, chegava no supermercado, mano. Era feriado. A gente ficava lá. Pô, será que ele vai abrir amanhã? Lógico que vai. A gente conversando. Pô, será que vai abrir amanhã, mano? O cara acha que não. Todo feriado o cara ia abrir. A discussão era que horas que ele vai fechar. Aí, eu odiava o feriado aí. Aí, fui trabalhar na área de segurança privada. Falei, de repente, meu problema com o feriado acaba. Fui parar num poço que fazia 24 horas no final de semana. Aí, quando dava feriado, eu tinha que trabalhar 24 horas. Então, eu tenho um problema com o feriado, cara. Eu também tive essa experiência aí. Cara, mas aí, assim, quem trabalha muito naquela escala 12 para o 36 é meio que uma blindagem. É. Eu pensei que foi aí que eu faleci. Não tem 25 de dezembro, não tem 1º de dezembro, a escala do cara. É. Eu, que nem eu te falei, quando eu fui trabalhar na área de segurança privada, eu falei, esse é o meu problema que o feriado vai acabar. Mas o problema é que eu fui parar num poço 24 horas no final de semana. E aí, quando fechava um feriado, eu tinha mais uma 24 horas no meio da semana. Eu só tinha sábado ou domingo. Mas se a minha escala caísse no feriado, eu tinha que fazer 24 horas. Cara, sugado, hein? Muito sugado. Rogério, eu conheço você de muitos anos. Antes mesmo de trabalhar, não te conhecia pessoalmente. Mas eu lembro de você no bairro lá. Aquele moleque, cabelo arrepiado, cabelo do Vasco. Vasco caindo, Rogério. Jogador de morro, cara. Cabelão todo arrepiado. Aí, cheguei na empresa que eu fui trabalhar. Eu vi ele e falei, rapaz, esse cara lá do bairro. Eu vinha sempre lá. Eu falei, pô, uma maneira de trabalhar lá dentro da bairro. A gente sempre se comentava, a gente sabia que a gente ia do mesmo bairro. E aí, você teve um crescimento legal, cara, de quando você começou. E foi assim, até rápido, né? Que eu lembro que você trabalhava na parte de instalação de alarme. De repente, você teve uma oportunidade, você foi para gerente. O que você atribui, Rogério, o seu crescimento na área de segurança privada? Você acha que foi o seu profissionalismo ali? Você era a melhor escolha no momento? Foi estar no momento certo, na hora certa? Ou você correu atrás, você almejava isso? Ou tudo foi acontecendo? Cara, Edilão, é foco. Eu acho que todo profissional hoje tem que ter um foco, né? Então, quando eu comecei em 2000, trabalhava ali instalando alarme. Às vezes dava manutenção em alarme de banco, né? E aí, eu fiquei ali na VigServe de 2000, 2002, é onde surgiu o convite para trabalhar na Garra. E ali, cara, foi uma grande escola e faculdade. Para todo mundo, né, cara? Para todo mundo, cara. Tenho muitas saudades de uma empresa que, assim, ali deu o meu sangue, ela ajudou a custear a minha faculdade também, entendeu? E aí, assim, no início, lá na Garra, era um desafio porque o cara que tinha me levado para lá, eu era subordinado a ele, deu três meses de serviço e ele foi embora. Saiu da empresa, né? A empresa ainda de tecnologia estava engateando ainda, estava tomando forma, tinha uns oito clientes, né? E aí, então, foi onde que... Ele saiu, você assumiu? Ele saiu, aí o dono chegou assim, ele quer assumir, entendeu? Tinha até feito um voto com Deus também, chegou, Deus, me dá essa oportunidade. Agora é a minha oportunidade de vida, né? É o que eu falei, é uma questão do foco, né? Então, assim, e aí, e essas coisas são muito obcecadas por resultado, por metas, né? E aí, então, quando o dono da empresa chegou assim, e aí, você assume? Ele disse, vamos, vou assumir, como técnico, já pulei para coordenador, né? Virou a chave ali. Virei a chave e ali na Garra, assim, cara, a gente fazia de tudo, cara. Eu fazia a gestão do monitoramento de alarme, os prontonistas, lembra dos prontonistas? Lembro, pô. Supervisores também, né? Cara, tem muita reséria, cara. Famosa Ronda VIP. Pô, ele botava uma piada no final ali, um parabéns para você no final. É verdade. Cara, eu fazia a gestão dos operadores, que era plantonista, que era tudo, né? Fazia a gestão sobre os técnicos, que fazia a manutenção da alarme, vendia o sistema para as empresas, né? Atendia o cliente. Dava a manutenção, atendia o cliente, entendeu? Então, assim, e aí, cara, é o que eu falo? É desafio. Fiquei uns dois anos nessa pauleira aí, entendeu? E é onde que eu comecei a crescer de nível ali dentro da empresa. Rapaz, eu pergunto isso porque tem gente que realmente as coisas vão acontecendo, tem gente que fica esperando que as coisas aconteçam. Exatamente. Mas desde quando eu entrei, eu acompanhei o seu crescimento, né? E eu também segui, eu observava onde que eu poderia trabalhar. Eu falei, poxa, eu estou aqui, estou de vigilante, tem muitas opções na empresa. Aí eu vi os caras, até falei com o Rogério aí, pô, eu vi os caras do comercial chegando de carrão. Cara, tem uma oportunidade ali. Vi os caras, os coordenadores, gerentes, supervisores. Poxa, tem oportunidade de crescimento. Então, às vezes, as coisas acontecem na vida da pessoa, mas também você tem que galgar, né? Muitas vezes, as pessoas veem o destaque da pessoa lá, o crescimento profissional, mas não vê o que ela passou. Exato. Da onde ela veio, o que ela teve que fazer. Não conhece o histórico. Para chegar até ali. E aí, assim, eu falo, nesses 22 anos, cara, foram dias, assim, terríveis. Porque você cresce na pressão. Entendeu? E eu tive, assim, trabalhei em duas empresas que tinham muita pressão da diretoria, entendeu? E ali você cresce, né? Sim. Então, assim, hoje, por exemplo, hoje eu sou gerente de negócios da Servip, do Grupo Serrana, né? Então, mas precisou eu ser instalador de alarme. Lá atrás. Sim. Entendeu? Quando eu olho para trás, assim, eu vejo, cara, como Deus me ajudou. Isso aí contribuiu para você vender hoje? Você sabe? Sim, porque... De ponta a ponta, o que o cliente... Porque o grande segredo, cara, eu acho, assim, nessa área de segurança, todo excelente profissional, ele tem que ter contato, de alguma forma, com a operação. Tem que saber os modos operantes do negócio, entendeu? E isso me ajudou muito. Hoje, se o pouco eu conheço de vigilância, de portaria, é porque lá atrás, eu tinha muito contato com o Edirland. Edirland no posto, mas eu olhei na base. Então, por exemplo, a gente tinha vendido lá na época, né, Edirland, um bastão de ronda. Bendito bastão de ronda. Porque naquela época, assim, tinha... Inquebrável. Tinha profissionais ali de vigilância. Tinha muitos bons profissionais, mas tinha outros também que queria dar um golpe, né? Queria, por exemplo, de dormir à noite e tal. É onde que o cliente foi solicitou. Tem aquele cliente que é neurótico também, né? E tem também. Quero ter a garantia do processo. Exatamente. E aí o cliente, ele contratou da gente um serviço de ronda. Bastão de ronda. Era um serviço que ele pagava por esse serviço? Ou era gratuito? Era um bônus que vocês... Era um bônus pelo contrato, pelo tamanho do contrato que tinham com o grupo. Porque era um contrato aqui em Carapina, tinha outro contrato lá em Vila Velha, entendeu? Então, pela grandeza do faturamento, pela visibilidade também, então você acaba colocando como bônus essa ferramenta, entendeu? É uma garantia do serviço também, né? Exatamente, cara. Porque hoje, você pagar por um serviço e o cara não entregar, é muito ruim. É um absurdo, né? Entendeu? Cara, aquele bastão de ronda, cara, deu muita história, né? Deu. Porque era um problema. Você falou que o bastão era inquebrado. Inquebrado. Porque você tentou quebrar? Não, eu não. Mas eu já vi o cara jogar aquele bastão pro alto. Ele era meio que blindado, cara. Mas ele tinha uma capa. Uma capa de borracha. Então, eu cheguei pra trabalhar na supervisão. Você tentou quebrar? Na bateria não acabava, né? Rapaz, o cara já afogou aquele troço, ele ligava a torneira, ele ficava debaixo d'água. Não quebrava. Rapaz. E aí, eu configurava ele. Hoje, assim, a questão de... Hoje não tem mais esse bastão. Esse bastão nunca acabou. É, sim. Com tanta tecnologia, né? Hoje o cara mete um GPS na cintura e você, na geolocalização do Google, você vai lá no Google mesmo. Gera o relatório. Você marca lá os pontos, no Google Maps mesmo, que tem a integração do sistema, você marca lá os pontos, salva, vai pra nuvem, da nuvem vai lá pro GPS na cintura do vigilante. Pô, que legal. Então, nem aquele equipamento ligado na rede precisa mais. É geolocalização. E você pode receber o relatório... O cara passou ali, conectou com o satélite ou pra Honda feita. Atenção, vigilante. Você pode ser monitorado e nem está sabendo, hein? Faça a sua Honda, hein? Sim, hoje e ainda nesse GPS que fica na cintura do vigilante tem até um botão de pânico. É, legal. Então, você vê que o bastão de Honda, Ediland, ele é... Na sua época, que você sofria comigo, vou ser mais uma dezena aí, como é que eu tinha esse relatório? Eu tinha que, por exemplo, Ediland trabalhava da 19h às 7h, por exemplo. Às 7h eu pedia pro supervisor, quando ele ia passar a passagem de plantão, ele recolhia o bastão, era na verdade três bastões, né? Isso. E levava lá pra mim, eu pegava e descarregava no meu computador. Ali tinha, por exemplo, um plantão de 12 horas, eu programava ali 10 rondas, né? Porque você tirava uma hora de janta ali pros caras, ou até meio de descanso. E tal ali, eu fazia toda a checagem se foi feita as rondas, não. Quando não era feita as rondas, submetia para o gerente de patrimonial, né? Entendi. O Denis Lopes. Denis Lopes. O famoso Denis Lopes. Eu mandava pra Lopes, Lopes, ó, seu vigilante lá, cara, não tá fazendo ronda, não. Então você mexia com o alarme, mas você tava dentro do operacional de uma empresa segurança. Dentro do operacional, exatamente. Entendeu? Então eu tinha contato com o vigilante. E quantas vezes à noite eu saía do... da empresa, passava no posto, entregava a mão, o bastão da mão do vigilante, ó, cara, tá configurado aí, ó. Não dá mole, não. Contato direto ali, né? Porque quando terminava o ciclo da ronda, cantava o parabéns, o bastão. Paraná, pá, pá. E se não cantasse, sabe? Eu lembro desse parabéns, cara. Ah, minha amiga. Você falou que sonhava com supermercado, eu já bati bastão de ronda também, tá? É? Eu vou falar um negócio. Às vezes eu sonhava que aquele trem tava pitando, cara. Aquele parabéns pra você lá. Lembrando que tá na hora dele. Cara, e aí, essa coisa foi tomando forma, foi dando tão certo. Cara, naquela época, 2002, 2003, era o único dispositivo de controle. Verdade. Não tinha mais nada. Nada. Era aquilo. Aquela ali era uma sensação. Era. Né? Aí isso estendeu, começou a estender para a supervisão. porque a empresa queria saber o grau de produtividade da supervisão. Legal. Por que que o supervisor, ele, no plantão, ele visita 10 clientes e por que que o outro visita 5? E só tinha esse controle pelo e-mail, né? Porque no e-mail ele falava que foi, né? Falava, mas... É, e-mail aceita tudo. Você não tinha a prova, né? E aí, então, que a empresa fez o investimento de mapear todos os postos. Coloca um bóton, né? na parede do posto. Supervisou. A primeira coisa, quando ele encostasse a moto ou carro, era boa noite e registrar a presença lá. Nisso, você assessorou a própria empresa no operacional de segurança. Aí, o que acontecia? Eu... Até 2013, eu estava cinto ainda, tá? É. Saí de lá, estava usando. Aí, no final... E o bastão só ia aumentando. Só ia. Aí, no final do dia, no início do dia, no final do plantão dos guerreiros, é... Eu chegava, pô, até era três, mais ou menos, de uma área Serra, Vitória e Vila Velha Barra Cariacica. Aí, chegava ali, gerava o relatório, aí eu passava para o gerente de operação, aí, cara, tá aí, eu sou time, eu vou... Vai... Aí, entrou o alarme também. Pô, quantas... Essa foi uma época ruim, cara. É. Essa época do alarme com supervisão. Eu, graças a Deus, eu não peguei essa época. Eu cheguei, estava acabando de... É, porque já tinha a equipe de pronta resposta, né? Ele estava tirando a arma da rua. Então. do supervisor. Eu vou falar para você, Rogério, é até incrível falar isso, eu gostava do... De ter que trabalhar com bastão. Porque eu sempre gostei de metas. É difícil falar, porque, cara, gostava, porque aquilo me ajudava. Seus indicadores, meus indicadores. Você tem visibilidade, né? Exato, você consegue... Ó, metas me ajudou até hoje. Todo domingo, eu tenho um aplicativo chamado Notion. E nele, eu coloco tudo que eu vou fazer em cada dia da semana. E ali, eu coloco um quadradinho para mim, ticar, que eu terminei aquela tarefa. Então, a Honda é mais ou menos isso. Ela vai te ajudar. E quando eu cantava parabéns, eu falei, poxa, dá aquela sensação de cumprir. Eu falo na época que o supervisor, né? ele gosta mesmo. Quando lançou o smartphone, que a gente começou a ter acesso, eu trabalhava com ele. Aí, ele falou, cara, compra um smartphone para você, cara. Aí, eu comprei. Ele instala aí, Evernote, o nome do aplicativo. Aí, ele abriu, falou, tudo que eu faço está aqui. E você abre naquela época, né, velho? Aí, ele chegava na base, eu via que ele ia enviar os e-mails, e olhava para o celular, enviava o e-mail, olhava o celular. O que você está vendo aí, bicho? Eu estou vendo o meu relatório aqui, cara, tudo no celular. Isso a gente está falando? 2012. 2012. Dez anos atrás, né, cara? Você está entendendo? Facilita a sua vida. Então, quando... Foi a primeira experiência que eu tinha de bater meta. Bater meta é legal para caramba. Muito. E quando a gente estava nessa época aí que você era gerente lá, eu acho que você já era coordenador, que eu tinha o Denis Lopes que era o gerente. Eles apresentaram lá um plano de carreira. Eu falo, vai ter o supervisor júnior, o sênior e o master, não sei, pleno. Pleno. Isso é dessa época, você lembra disso aí, né? Fizeram a reunião. Cargos e salários. Exatamente. Isso é bom também. Eu já mirei ali em cima. Cara, ali, eu cumpria todas as minhas metas. Eu... Tudo que a empresa me pedia fora do meu plantão, eu atendia, mirando lá no final do ano que eles iriam fazer isso e acabou não fazendo. Fudeu um... Pelo que triste. É, um momento que a empresa passou. Você chegará a receber 14º? Eu recebi. Eu não. Quantas vezes? Uma vez só. Uma vez só que depois não recebi mais. Na verdade, na prestação de serviço tem esses altos e baixos, né? Tem. É do negócio. É o risco do negócio, né? Exatamente. E nessa época aí, cara, a gente estava surfando uma onda que no Espírito Santo existia 10 empresas de segurança. Putz. 10 empresas. 10 empresas. Você fala, eu não vi elas brigando. 70 empresas. Caramba, cara. E dentro dessas 70 empresas, quantas dessas aí que aceita qualquer coisa lá por qualquer serviço, né? É. Que atrapalha o serviço de prestação de serviço. Cara, foi uma transformação tão grande. Vou até anotar, isso tem 70 empresas? É. Hoje, se você for pedir esse dado no sindicato aqui do Espírito Santo, dá aí uma média de 70 empresas. De 10 para 70? E eu falo, cara, antigamente... Ativas ou em operação? Em operação. Cara. Até se você for na Delespe lá, deixa eu ver aí quantas empresas no PJ ativo. E a quantidade de postos não aumenta, né? Só diminui. Não aumenta. Hoje, no indicador que eu peguei no sindicato, no Espírito Santo, hoje são 10 mil vigilantes ativos. E você chuta que nessa época que tinha só 10 empresas, tinha quantas? Cara, não tinha tantos assim porque o Brasil há 17 anos atrás, mais ou menos, não tinha esse desenvolvimento todo. Eu lembro que não sei se é verdade, você falava que a Viseu tinha mil vigilantes. Rapaz, tinha 2 mil, cara. 2 mil vigilantes. 2 mil vigilantes. Olha, ela chegou no pico de ter quase 4 mil. Caraca, dentro do Bahia, Espírito Santo. Só ela. Só ela. 4 mil vigilantes. 4 mil, cara. E, numa época, só tinha 10 empresas. E hoje, tem quantas? Hoje tem 10 mil vigilantes trabalhando aqui? Hoje, 10 mil vigilantes, mais ou menos, ativos no Espírito Santo. Trabalhando em empresas, entendeu? Se fosse hoje, ela tinha quase a metade. Pode ser que seja um pouco menor, mas, se a gente for colocar assim, tem empresa hoje com mais de mil vigilantes? Acho que é entre 9 a 10, entendeu? E tem empresa com mais de mil vigilantes hoje? Tem. Tem, não tem? Tem, tem a Sei. Sei tem mais de, acho que bate, mais de 2 mil vigilantes. Entre Bahia e Espírito Santo. Então, aqui no Espírito Santo, aqui, cara, tem empresas pequenas aí que você acha que, que não é tão conhecida assim no mercado, que ela tem ali 800 vigilantes. Pô, a última empresa agora que fechou, fechou, quebrou mesmo, infelizmente, a Plantão. Pô, triste assim. Sabendo ontem que ela fechou, 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 pô, era uma empresa focada na, no público, né? Não era tanto assim privado, mas tinha contratos lá que ela tinha 600 homens. Cara, muita coisa, entendeu? E era uma empresa que olhava assim e falava pra essa empresa parece ser certinha. É, uma empresa modesta, toda organizada. Não estava muito no mercado, entendeu? Assim, no privado, né? O que passava em frente à antiga empresa a gente trabalhava, tinha um monte de carro, um monte de moto, um entra e sai, uma operação pesada, né? E eles lá, quietinho. Quietinho, porque assim, o foco, hoje, por exemplo, tem órgãos públicos daqui do Espírito Santo que no contrato deles é 300 homens, cara. Por exemplo, a Caixa Econômica. Teve uma empresa que ganhou aí o contrato da Caixa aí porque eles fazem por lote, né? Tipo assim, Norte, Sul, Grande Vitória, essas coisas. Se você colocar agências da Caixa, por exemplo, que é uma empresa órgão público, né? Federal. Cara, brincando, bate aí 400 vigilantes. Só um banco. Caramba. Aí você estende o Banco do Brasil, mais os bancos privados, entendeu? Tem empresa que não trabalha com órgão público. Você acha que tem uma grande diferença para as empresas? Muito. Qual o grande risco? Eu acho assim, se eu tivesse uma empresa hoje de vigilância do Rogério, eu procuraria tendendo a sua carteira pelo menos 99% de clientes privados. Porque se o Estado falar que não vai pagar, né, cara? Segura uma nota, quebra o seu negócio. Segura dois meses de faturamento. O risco é muito grande. Muito grande. E ainda a rentabilidade, cara, você acha que você fatura dois milhões num órgão com 300 homens lá, 200, sei lá, você acha que você está ganhando muito dinheiro? Está não. Dependendo da margem do contrato, você fecha. Você fatura dois milhões, mas o custo é internacional. Mas aí vem a folha de salário, vem os benefícios, vem o custo. Insumos. Os insumos. Aí o que sobra, meu amigo, é a última linha. Você já trabalhou com um órgão público? Eu já. Já trabalhei assim. Então, a minha área de atuação sempre foi a área comercial. Então, assim, eu comecei a despontar na tecnologia e aí, então, eu dei um salto que a empresa, ela me fez um convite de assumir a gerência comercial. Antigamente, só vendia ali a tecnologia, o alarme e a câmera. Agora, a parte comercial era porteiro, vigilante, ASG e mais a tecnologia. Legal isso. Eu fico imaginando esse mercado que pode ter vários donos, né? Chega um político lá, pô, coloca esse cara que não vai colocar, não vou te prejudicar e tal. É, isso. Tem muito isso. Não, tem. Tem muito, mas hoje, assim, não está tanto assim, não. É, eu imagino, eu sempre falei, cara, isso acontecia muito. Porque... Depois da Lava Jato... Exatamente. Depois do advento da Lava Jato, os MPs estão muito em cima. Portal da Transparência. Qualquer tipo de denúncia, meu amigo, os caras estão fritos. Então, isso acontece, o cara fala, não, você tem que ter um político, cara, esquece, isso acabou. Isso não existe, não é? Hoje, assim, cara, órgão público, você pode ter o seu melhor quadro operacional de notáveis. Sim. Os caras bons ali, qualificados, os caras ali, envenenados no direito, os caras... Dá operação, fala operação mesmo. O melhor gerente, os melhores coordenadores, supervisores e tal. Chega na licitação pública, isso não tem peso. O que tem peso é preço. Preço, né? Acabou. Aí você acaba perdendo aquele escopo, aquela licitação para uma empresinha que tem 10 funcionários. Porque o preço dela foi um preço bem sedutor para o órgão público. Talvez nem o supervisor tem. Quem faz a supervisão é o próprio dono da empresa. Só o vigilante lá no posto, ou nem ele, né? E dá as costas e vai embora, entendeu? Essa é a desvantagem de trabalhar com o órgão público. Mas, e hoje, Rogério, qual que você acha que é o maior desafio da área de segurança privada hoje? E de lá? Então, se a gente for falar de hoje, a gente percebe aí que hoje está uma incerteza muito grande, né? Hoje no Brasil, cara, está... Difícil você fazer a previsão de 3 meses hoje em dia. É difícil, difícil. Está uma convulsão aí social, bicho. Você viu o que aconteceu? Prestação de serviço está tudo ligado ao faturamento do cliente, né? Exatamente. Então, hoje, aqueles que querem surfar a onda dos órgãos públicos, né? O cara, ele pode ter muito volume, né? Mas, não tem a rentabilidade. Mas, o desafio hoje da segurança privada das empresas hoje é ter, é o que eu acabei de falar, é ter ali no seu escopo ali, administrativo, notáveis. Um cara bom na operação, um cara visionário, um cara inteligente, um cara que está, por exemplo, nós aqui do Espírito Santo, um cara que está, e muito contato com São Paulo. Querendo ou não, cara, quando chega algo aqui no Brasil é São Paulo. São Paulo ou Rio? É a porta de entrada. É a porta de entrada aqui, entendeu? Então, assim, é importante você estar ali no grupo do WhatsApp, por exemplo. Hoje, estou em uns quatro grupos de WhatsApp nível Brasil. Só de gestão. Só de gestão. E os caras ali é a maioria de São Paulo, entendeu? Então, o desafio hoje, então, das empresas de segurança, é você ter um corpo ali de notáveis, uns caras bem inteligentes, entendeu? Com um network muito apurado, porque o cara hoje na operação, ele tem que conhecer as empresas, os gestores. Por exemplo, hoje um gerente operacional de uma empresa de vigilância, ele tem que conhecer o gerente de segurança de um supermercado. Ele tem que ter relacionamento. Cara, é uma cadeia isso aí. Não tinha muito essa cultura não. Não tinha, porque o mercado do capixaba hoje, cara, é um mercado muito fechado. Entendeu? Não tinha muito essa cultura não. Você vai em São Paulo, baixar lá, rapaz, os caras se relacionam, os caras têm, então, os happy hours no final de semana, assim, na sexta-feira, os caras se reúnem, entendeu? E vai chegando ali os caras só, os gestores operacionais. Às vezes cliente e às vezes de empresa. Eles vão se relacionando. Rapaz, e o networking é uma coisa incrível. O que você aprende no networking? Isso não aprende. Não, é uma escola. Olha o que a gente está, onde a gente está chegando. 70 empresas no Estado do Espírito Santo. Ninguém inventa a roda mais. Não. Falando de segurança privada, está aí a necessidade de qualificar, estudar, estruturar, administrar, gerir, com tecnologia, com novidades que chegam no mercado. Porque, se você botar lá um supervisor que não entrega, um vigilante que pode ter até o mínimo de quarta série, que hoje isso não existe mais. Só no papel, né? Só no papel. Bota um vigilante qualquer lá com um mau recrutamento, mau treinamento, um serviço mal vendido, né? E larga lá, e o cliente aceita menos por menos, né? Que... Como é que você vai concorrer com esse cara? Né? E aí, o vigilante reclama às vezes. pô, a gente não é bem reconhecido e tal, mas o que o profissional da área de segurança está fazendo para ser reconhecido no sentido de ter destaque, né? É. Tem muito cara bom. Eu também bato essa tecla. Às vezes, o cara quer muito do mercado, não quer dar nada. Então, hoje em dia, é difícil você ver, a gente, quando fez faculdade, tinha cara que fazia... o que que você é? Vigilante, fazendo gestão de segurança privada. Exato. Hoje, assim, por exemplo, se eu tivesse uma empresa de segurança, eu teria esses caras, esses notáveis, cara, uns dois ou três, você precisa ter esses caras. Sim. Tem que ter, você poder do... Conheça a operação, os caras técnicos, cara. É que nem o governo Bolsonaro, você vê os ministros, extremamente técnicos. Sim. E olha a entrega dos caras. Entendeu? Então, por exemplo, uma empresa... E o processo. E uma empresa, hoje, de segurança, tem que ter os caras na gestão técnicos. Tem muita empresa que economizar demais, né, cara? Exatamente. Aí, pô, quer pagar... Agasta. Aí, não quer pagar um salário digno para uns caras bons. Vai ter outro que vai pagar. E aí, abaixo, teria um corpo de supervisão muito bom e com muito recusão. reconhecimento. Isso é difícil, né, cara? Isso é difícil. Se você juntar essas duas coisas aí, você está indo para o caminho do sucesso. Porque, cara, porque o cara que está lá na ponta, o vigilante barra supervisor, é eles que vão fazer a roda girar. Porque o vigilante, ele vai fazer toda a parte de operação do posto, do que foi vendido pelo comercial. Eu vendi o posto e o vigilante vai executar aquilo que foi vendido. o supervisor, ele vai, é o ponto de lança, é a ponta de lança do negócio. Ele vai, sei lá, conferindo tudo aquilo que foi vendido, né, e ele, e interagindo com a segurança, com o vigilante, super importante. E ele também vai estar sentando na mesa do cliente. Verdade. E aí, tudo bem com a senhora, tudo bem com o senhor, precisa de alguma coisa. Ele é o prestador de serviço. Exatamente. Esse serviço, ele é o pós-venda. Muito melhor do próprio comercial. Você vê, trocar a empresa e o vigilante continuar, né? É uma coisa simples, cara. É o que segura o negócio. É uma coisa simples, entendeu? Isso aí é o pós-venda. Você vê empresa trocar e o vigilante continuar, né? Exatamente. Então, hoje, por exemplo, agora que, no Instituto de São da Convenção Coletiva, que os caras estão trazendo um reconhecimento melhor para os fiscais, inspetores, supervisores, entendeu? Com salário digno, com os adicionais, né? Porque cada emprego pagava o que queria, né, cara? Exatamente. Não tinha um teto. Tinha um parâmetro nenhum. Tinha um cara que, vamos organizar a casa, entendeu? Então, assim, o supervisor, ele é muito importante dentro da organização. É porque o gargalo vai por ali, entendeu? Como a gente já debateu muito sobre o curso de vigilância. A alma do negócio de prestação de serviço é o acompanhamento. É. Cara, levando em consideração que o vigilante é o serviço vendido, o vigilante é o principal de tudo, né? Sim. Mas depois disso aí é o supervisor, que ele faz todo esse elo de ligação aí e ele é o responsável pelo sucesso. Ele é a gamassa ali, né? Cara, a empresa é incrível, né? A gente está falando aqui, você falou de notáveis, né? E sofisticação do mercado. Esse processo aqui, Rogério, de 10 empresas para 70 demorou quantos anos? Mais ou menos, você chuta aí. 2003. Não, estamos falando de 19 anos. 19 anos. Então tem cara que, nesse tempo a gente falou de tudo que mudou, de quantidade de empresas que era menor, a quantidade de serviços que era maior, mais fácil de fechar também, né? E o vigilante não tinha que se especializar muito. Não. Ele podia contar com um cargo político. Nada disso você pode contar mais. Você não pode contar mais com um cargo político. Chega aquela cartilha na empresa de um vereador e deputado estadual. Acabou. Obrigado. Tchau. Hoje é outro, cara. É um mundo rapaz. Eu vou falar para você, quando chegava o currículo lá na empresa com aquele brasão da República o vereador mandando, eu ficava com raiva. É. Porque, não do cara, porque o coitado do cara não tem nada a ver com isso. Mas aquele vereador, ele vendeu para aquele cara que ele ia indicar ele naquela empresa. E ninguém conhecia esse vereador. Simplesmente fez entregar o currículo do cara. Entendeu? Então, às vezes, pode mais te atrapalhar do que ajudar. Então, hoje, não tem mais espaço para profissional medíocre. Não. O amadorismo, hoje, ele pode até ter um espaço, mas ele vai se perder rapidamente e ele fecha. É, porque você vai pegar aquele cara ali para quebrar um galho aqui até eu conseguir outro. Que você quer fechar uma equipe boa. Por quê? Tem uns 70 empresas aqui para competir comigo. Um vacilo que eu der, outro vem e entra. Isso aí é tão desafiador, voltando um pouquinho para a área comercial, mas tem tudo a ver com o operacional também. O que você vende para o cliente e o operacional entrega, se uma empresa pequena reduz o custo e começa a te incomodar comercialmente falando, você tem que reduzir o custo também. E se você reduz a sua entrega lá, o cliente não aceita, né, cara? Exato. Então, é, e aí, assim, o cliente, ele, ele te contrata, se eu quero um posto de vigilância em 24 horas. É, então, ele vai lançar, na verdade, isso, como é que é? Internamente, na empresa, né, eles, bom, a gente precisa ter uma vigilância em 24 horas, tá, como é que a gente vai fazer? Pega o processo, passa para o departamento de compras, e departamento de compras, ele, a maioria das vezes, ele vai ali no Google, dá um Google, vê ali as empresas, ele vai disparando os e-mails, ó, preciso de uma proposta comercial de vigilância 24 horas. Aí vai mandar ali uns 10 e-mails. Desses 10 e-mails, os 10 vão ligar, 9 vão ligar, porque um vai receber o e-mail e vai responder o e-mail já com a proposta. É, sem ligar para o cliente. Dos 9, os 9 vão ligar, aí desses 9, 5, eles vão encaminhar, vão conversar com o cliente, tirar algumas dúvidas do telefone, né, e vai encaminhar a proposta. Aí sobra 4. É desses 4, onde vai rolar ali a visita técnica. Aí começa ali a questão do leilão, né. Então, tipo assim, é o que o Boixar falou. Tá, mas, pô, Roger, tem a empresa A, B, C e D. Tem 4 empresas aqui. Então, só para a parte de um posto de vigilância hoje, por exemplo, hoje no Espírito Santo, 2023, vai para 28 mil. 28 mil, um posto 24 horas? 24 horas. É grande, hein? A gente voltou naquele assunto polêmico de novo. 28 mil. 28K. Multiplica por 12. Dá mais de 300 mil. 300 mil por 1. Mais de 300 mil, 320 mil. Mais de 320 mil. Vigilante, você que acha que a empresa ganha muita coisa com isso aí, né. Ô, Gé, desses 28 mil aqui, quanto que sobra a empresa? Então, isso na conversa passada, os caras me xingaram, pô, você está roubando a empresa. Cara, Ediland, se sobrar, cara, desses 28, porque 28 mil faturamento bruto, porque nesse negócio aí, o governo, eu estou sócio, irmão. Lógico, leva uma boa na parte. O governo, é bem assim, não sei se nem se pode dizer, ele não entra com nada no seu negócio. Não entra com nada. Não entra com nada. Ele só entra com os boletos, com os DAFs, e apaga os DAF aí, meu amigo. O simples, não é DAF. E tal, aí, por exemplo. Fora o órgão fiscalizador também, que come uma beirada. Come, cara, é absurdo. Põe as taxas administrativas. aí, vai 20% para o governo. Desses 28 mil. Quando dá dia 20 aqui, dá uma tristeza, você pagar o simples nacional, pagar DAF, imagina a empresa. Hoje, eu sou PJ hoje. Não volto mais para a Série T. Dá o volto. Não volto. Eu também não volto. E aí, cara, os DAFs chegam para mim. Entendeu? E aí, desse imposto de 28 mil aí, você tira a parte do governo, sobra aí 26 mil, 25, 26 mil. Aí, você coloca ali todos os custos da folha. Salário, benefícios, os adicionais. insumos, insumos, ticket, vale de transporte, tudo. Férias, provisão de férias, décimo terceiro, tudo. Aí, a última linha é mil e quinhentos, dois mil reais. Aí, o cara dá um atestado? Se o cara não for familiarizado com a planilha de custos no Excel, ele vai achar quem está falando besteira. Ah, pô, meu salário é mil e setecentos reais, mil e quinhentos reais. Mas, ele não entende que o salário dele, quando você vai colocar os encargos sociais, ele dobra, aí vem mais o ticket, por exemplo, do Espírito Santo. Hoje, um ticket, hoje, de uma escala 12 para 36, é quase mil reais. É, é muito dinheiro. Setecentos e pouco, entendeu? Vezes os quatro, né? Na verdade, eu digo assim, que é muito dinheiro, mas não é. Não, não é. Aí, é um bom valor de ticket, certo? Mas, tem que levar em consideração. Hoje, por exemplo, cara, um dos menores tickets, sabe qual é a região que é do Brasil? Nordeste. Nordeste, né? Quanto que chega lá? Cara, hoje, por exemplo, ticket na Bahia, deve, aqui no Espírito Santo, tá na casa dos 35 reais, eu acho, a janta, o almoço. Na Bahia, acho que é 22, 23, 24. É, cara, diferença considerada. Muito grande, entendeu? Então, Ediland, ah, dos 28 mil, sobra aí uns 2 mil. E você pede a Deus para não dar atestado. Não, mas olha só, aí o cara fala, não, que absurdo, ele tá mentindo. Rapaz, uma empresa que tem 1.500 vigilantes é 3 milhões de lucros. Porque, assim, tem custos que você, ele aparece. Por exemplo, aí, desses 28 mil, tá incluso, você, vocês dois, que era da supervisão, tem aqui alguém para supervisionar. Sim. esse custo de gente, é o custo administrativo, é o custo administrativo, é o custo lá do cara do financeiro, do RH. A moça lá da recepção. Da recepção. Da limpeza. É o custo de você manter a base. Água, luz. Tudo isso, Tudo isso, telefonia. Entendeu? Então, assim, você vai colocando, vai tirando, 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 aí os caras acham que sobra rios de dinheiro, não sobra. Cara, mas, é porque, a gente tem que pensar no montante, né? Uma empresa com mil funcionários aí, vai ter dois milhões de lucro, não é isso? Então, mas aí, por aí, mil funcionários. Imagina o seu tamanho de superacional. 2.800. É, o operacional. Quantos inspetores, os supervisores, que você vai ter que ter? É, mas eu estou falando aqui lucro, vamos botar, sobrou 2.000. Esses 2.000, se botar 1.500 funcionários. E depende do contrato também, né, por exemplo, se for um contrato perto do outro, logo ali, logo ali, gasta pouca gasolina, um supervisor, o supervisor cobre mais contratos e tudo, e quando é espalhado. Porque esse 2.000, ele é o líquido, esse 2.000 é o líquido que você tira a folha salarial dos vigilantes, os benefícios, o custo lá, que você tem lá com a arma, tira tudo. Aí esses 2.000, ele é mil para taxa de administração, que é o lucro que vai para o empresário, e os outros mil é o custo administrativo, que é você e Boechat, e eu, e o gerente de operação, eles se válvam. Exato. Hoje, uma empresa hoje, de segurança, eu já fiz muitas suas contas, cara, nossa, eu sou meio frenético com isso. Uma empresa hoje que fatura uns 5 milhões, mais ou menos, vamos botar uns 3 milhões, com empresa, com serviço de vigilância patrimonial, tá? 3 milhões de fatura mesmo. mensal. Sabe quanto é que sobra? Você tirando todo mundo, todo mundo, 30 mil. Uns 30, 50 mil. Caramba. para o cara pedir a Deus para que o vigilante não morra, não, não morra. Porque é um serviço de risco, cara, isso existe. Cara, eu já trabalhei em 3 empresas, na minha vida. Que deu óbito. Que deu óbito, que cada vigilante, ele custou meio milhão. Caramba, seguro não cobre, sei não. Porque é o seguinte, irmão, chegou lá a viúva, ela vai receber toda a rescisão ali da empresa, normal. Justo, né? Vai receber ali os seguros do sindicato, os seguros lá, tal. E aí, a empresa acertou tudo, tal, beleza, obrigado, tal. Cara, no outro dia, ela está indo para o advogado para entrar na justiça. Aí, move uma ação gigantesca que vai custar meio milhão. É uma profissão de risco. Eu já tive vigilante do posto, cara, ele, um com a arma, brincando com o outro, que um matou o outro, brincando com a arma. Meu Deus. Brincando ali? Brincando, brincando, acertou na veia, na artéria, o girante foi para o saco. Eu podia estar brincando com uma filona. Aí, nessa brincadeira, e assim, acertar outra vez. Nessa brincadeira, era um contrato que a margem dele, não sobrava dois mil, sobrava quinhentos reais. Era o órgão público. Ali fininho, e ali mesmo, é o final da valha. Quer dizer, durante os cinco anos que você trabalhou, tudo que você ganhou, teve que pagar o óbito do vigilante de meio milhão de reais. rapaz, eu falo para você. Cara, os caras acham que, não, os caras são estelionatados. Não, cara, hoje, para você ser empresário brasileiro, cara... Tem que saber dormir com barulho, né? Tem. Cara, não é fácil, os caras são guerreiros. Ainda mais na área da segurança, saímos, em 2003, de 10, e 20 anos depois, somos 70. É. Entendeu? Eu tenho empresas hoje de Irlanda, os caras, eles pagam o adicional noturno por fora. Caramba, é sério? Adicional noturno por fora. O que é isso? Estou falando de empresas níveis Brasil. Hoje em dia? Chega aqui no estado, pô, eu faço a segurança da Globo, eu faço, exemplo, eu faço, a minha marca está lá no, na CBF, né? A minha marca, eu faço segurança da Copa, da Copa América, tal, beleza. Seu notework, show. Parabéns, né? O vigilante vai puxar lá o contra-cheque, quando vai receber o líquido, não condiz com aquilo que está na conta bancária. Meu Deus. Aí os caras pagam por fora os adicionais noturno, né? E assim vai. Eu sou da época que se pagava esse por fora, e eu pensei que isso tinha acabado, hoje está pior. Não, está pior. Por quê? É a questão do preço. É aquilo que você falou. É o jeitinho. Então, por exemplo, eu fecho hoje com um preço quase impossível de praticar, mas eu tomo do vigilante. É sacanagem. Então, quem vai pagar esse pato não vai ser o cliente, porque ele vai ter lá um posto, um homem lá, na guarita, com a roupa toda esquisita, todo mulambenta. sacanagem falar com o vigilante, né, cara? Puto. O cara puto. Uma arma que o armeiro foi lá ver essa arma. Aí você vê, por isso que é bom você estar ali no cooperacional, que você sabe os mesmos operantes. Sim. Que o armeiro, a última vez que ele viu aquela arma, tem uns 10 anos, que você vai apertando. Tá com aquela gola no cabo. É. O cabo que soltou aquela gola. A manutenção de fábrica, né? A munição rodando. Mas é isso aí. Aí, a calça do vigilante. Lembra, vigilante, que não tinha zip? Eu lembro. Rapaz, eles tiraram o zip para economizar, cara. Eu lembro isso aí, cara. Você estava lá na empresa de carro. Eu lembro. Foi você que tirou o zip, Rogério? Foi você, Rogério? Bom, mano, que raiva. Você tinha que baixar a calça para mijar. Mas aí, vai voltar aqui o que a gente estava falando. Em vez dos caras apostarem na supervisão, eu vou pagar os caras bem, os caras vão me trazer resultado. Sim. E vou reduzir meu custo. Não. Tira o zíper. Vamos reduzir o custo com o uniforme. Tira a logo que era bordado. Que era bonito, né, cara? Era bonito. Vamos colocar a logo silcado. Vamos tirar o zip que custa 10 centavos, vamos colocar sem zip. Eu ficava pensando, cara, imagina para o vigiante ir no banheiro, cara. A economia é burra isso. Pois é. Por isso que é bom falar com quem entende. Eu bato sempre nessa técnica, Rogério. Não, cara. Eu não economizei, não. A empresa, hoje em dia... Economizei, não, cara. Ó, saiu de 10 mil para 70... 10 mil. De 10 para 70 empresas. A empresa, ela ganha naquilo que ela economiza. Tá. Aí, a pessoa fica ali, nessa mesma linha de raciocínio, fica pensando, onde é que nós vamos economizar? Vamos tirar o cadastro do... É. Vamos tirar o zip. Não, meu amigo. Você tem que economizar no operacional. Porque o supervisor que não sabe trabalhar, ele vai bater na cabeça do vigilante, o vigilante vai dar testado. E eu estava aqui pensando justamente isso. Olha o tamanho da responsabilidade que o vigilante tem. É enorme. O negócio está na mão dele. É enorme. Se ele não tem uma ética profissional, um amor pela profissão, respeito pela empresa que ele trabalha, né? Tem que trabalhar motivado também, né, cara? É. Tem que trabalhar motivação do vigilante. Porque ele faz a segurança ali de uma empresa do cliente que dentro daquela empresa ali tem 100 milhões de reais. E às vezes muito mais. Ou muito mais. Se não for um cara responsável, ele coloca tudo a perder. É verdade, cara. Entendeu? Então, assim, hoje, as empresas, cara, de segurança, elas têm que se reinventar. Tem. E um network, que a gente está falando de política, que não morre, é um network empresarial. Isso aí. Um feedback empresarial. Porque quando o cara vai fechar serviço, está aqui, um tomador de serviço A, tem aqui a empresa X. O cara lá no outro lado do estado vai contratar essa empresa X. Ele é do mesmo segmento? Ele liga pra cá e pergunta aí, como é que é a prestação de serviço aí? Eles estão te entregando? Eles, a parte documental, como é que é? E a parte trabalhista? Eles respeitam o profissional, né? Uhum. Como é que é a relação de vocês e tal? Se for boa, vai ser um bom feedback. Se for ruim, meu irmão, chuta essa macumba aí. Entendeu? Então, assim, é... É isso, volto naquilo que eu falei. Tenha no seu quadro pessoas notáveis, que os caras dão um resultado. E hoje em dia, até mesmo, fora desse quadro de notáveis aí, os profissionais que estão lá na ponta da lança, cara, hoje não tem desculpa mais. A informação está aí. Você se forma hoje até em curso superior em três meses, que é aquele curso superior sequencial. Então, hoje você tem, por mais que está mais difícil a quantidade de vagas, mas hoje você tem o que você não tinha lá atrás. Possibilidade de ter um currículo maior do que o seu concorrente. Porque as empresas, cara, infelizmente, não tem jeito. Na verdade, não é nem infelizmente. É o processo de crescimento. Elas vão exigir cada vez mais do profissional. Ele vai ter que... Tem que sair. Não adianta, porque hoje, olha só, todo mundo é vigilante. Amanhã chega um cara e faz um curso de supervisor. Daqui a pouquinho outro. Daqui a pouquinho as empresas estão exigindo que... Virou normal. Virou normal. Já está dentro da normalidade, já é um pré-requisito. Daqui a pouco, aí você tem que fazer outras coisas. Tem que fazer um curso superior. Tem que progredir, cara. Não pode ficar... Eu lembro quando eu estava na área de vigilância patrimonial ali, trabalhando no operacional, tinha empresa que só contratava o cara que tinha ESP. Tinha outra que só contratava o cara que tinha escolta armada. Né? Patrimonial ou aquela que tinha todos os cursos. Cara, é tão louco isso. Que, por exemplo, hoje eu tenho um cliente hoje que... O vigilante... É um posto de vigilância 24 horas. Que o cara ali tem que ter habilidade de pilotar um drone. Olha isso, cara. No norte do estado. E cujo drone já tem hoje online pra você fazer. Aí você já começa a falar de integração com tecnologia. É o cara que ele está ali no posto, ele levanta o drone, no smartphone, controle do drone e tal, ele levanta, faz lá o mapeamento e volta. O vigilante. Hoje, por exemplo, eu tenho vários clientes que... Que o porteiro... Porteiro, tá? Controlador de acesso. Que o cara tem que ter o mínimo de informática. Então, tipo assim, ele está trabalhando na guarita. É, hoje em dia não tem como, né, cara? Tudo é lançado no computador. Ele tem que tirar uma tela. As imagens do perímetro do cliente. Porteiro. No outro monitor, ele tem ali o sistema do controle de acesso pra liberar as catracas, entendeu? Então, ele está ali, fazendo os dois. Olhando o perímetro. Porteiro. O cara tem que ter o mínimo noção de informática. Ah, tem outro posto que o cara trabalha com tablet. Daí, tablet, vai despachando, chega um caminhão, vai despachando, entrando. Você vê. Isso na questão de portaria. Imagina vigilância. Segurança patrimonial. Tem vigilante que tem que falar inglês. Que é na área portuária. Exatamente. Entendeu? Então, assim, o sarrafo está lá em cima. Eu acho que o drone, ele vai ser o futuro na segurança privada. Não que ele vai ser algo que sem ele não vai existir, mas vai ser um grande ajudante na área de segurança privada. Por quê? Cada vez ele vai ficar menor, a bateria vai durar mais. Vai ter mais autonomia. E vai ser mais barato. Por exemplo, hoje tem drone pequeno. Eu já vi você brincando com drone em casa, né? Aham. Então, cara, tecnologia é assim, ó. Eu lembro que em 2003, quando eu entrei na empresa, eu não tinha celular. Quando eu entrei naquela época, era raro você ver alguém que tem celular. Na empresa eu comprei um, porque eu precisava ter o contato com a empresa, né? Tinha nem máquina de tirar foto, máquina fotográfica. Há pouco tempo depois, olha isso, os caras estavam de Blackberry. Blackberry hoje não é nada mais. Não, acabou. Foto com tudo. Ficou obsoleto. O drone que a gente está vendo hoje, que é aquele negócio grande e tal. Daqui a pouco, cara, não é nada. Então, hoje, por exemplo, eu fiz uma visita técnica no norte do estado. de uma empresa que assumiu lá uma área enorme da justiça, ganhou lá e tal, e aí pediu segurança. E aí, assim, ainda está em aberto a negociação, né? Mas chamou cinco empresas. Chamou a gente, nossa empresa, Servip, e mais quatro. Beleza. Os cinco vão ofertar um posto de vigilância 24 horas, ou portaria 24 horas, ou porteiro 12 horas, vigilante 12 horas. Tem o escopo lá. É, vai ter o escopo. E todo mundo vai apresentar mais ou menos isso aí. Aí que vai entrar a questão dos notáveis. Os caras que têm visão de negócio. Então, chega assim, e a gente vai ofertar o que o cliente está pedindo, nós vamos dar uma outra solução mais em conta, que vai ser a metade do custo. Aí, quando você entra com a expertise. Melhor e mais barato. Melhor e mais barato. E ali, expertise, o cliente não consegue barganhar preço contigo, as margens, porque a inteligência está aqui. já era. E aí, chegamos lá, desenvolvemos uma solução de câmeras com inteligência artificial, mais o segurança lá na ponta. Cara, olha, eu sempre falei que a segurança privada nunca ia acabar. Enquanto tivesse violência no mundo, não ia acabar. Mas a gente está indo para um caminho que vai diminuir muito. Vai diminuir. Quando a gente fala de comercial, a gente fala de atendimento. Vem um negócio na minha cabeça aqui. faço a revisão do meu carro sempre em uma oficina. Minha esposa fica com o meu carro. E aí, o cara me indicou o serviço lá é excelente. Falei, pô, barulho estranho aqui. Leva o carro lá nessa oficina aqui. Aí, o cara levou o carro na oficina. Aí, chegou lá, o cara falou, era um negócio aqui que estava solto, já apertei. Não tem que fazer nada? Não, não tem que fazer nada. Quanto foi? Não, não foi nada. Fidelizou. O que é que eu pensei na hora? Se fosse um cara sacana, ia meter o ferro. Sim. E a repimboca da parafusita soltou aqui e é mil contos de revisão e que vamos aliar, vamos balancear e tatá, e tatá, já tem três anos que eu faço revisão nessa oficina. Vai perpetuar. E acabou. Ó, tem um vídeo, cara, acho que é Ricardo Ventura. Que ele... Não minta pra mim. É, esse cara aí. Ele é muito bom. Cara, tem um corte dele fenomenal. É um corte, assim, tá no podcast, ele falou que foi em três lojas de moto. Ele tem uma Harley, foi comprar um capacete. É muito bom. Ele foi numa, ó, capacete que você quer é três mil. Foi numa outra, o vendedor comercial, chegou a ser... É, ele chegou lá pedindo um capacete que eu tinha visto, né? Um capacete, isso. E o outro, mesma coisa. Ele chegou no quarto, falou do capacete, cara, chegou assim, peraí, que moto que você tem? Cara, já desmontou o cara. Ninguém perguntou isso. Ninguém perguntou isso. Não, peraí, ah, eu tenho uma Harley, passou ali o data sheet da moto, a configuração toda da moto e tal. O cara chegou assim, não, não precisa desse capacete, não. Você precisa desse capacete, mais barato, vai te entregar isso, isso e isso. Então, é isso que falta hoje nas empresas de segurança. Edinal, foi a época que eu comercial, eu fechava, e o cliente, 15 vigilantes, 8 vigilantes, acabou. Porque quando você chega, baixar, é, trabalho numa empresa, atacadista e tal, do comércio, imagina, vou achar, quando você lança lá, uma cotação, vai chegar assim, que empresa, os caras vão fazer aquilo que você pediu. Aí chega um doido lá, o cara chega assim, tá, beleza. Cara, você já pensou nisso? Você já pensou nisso? Cara, ele vai te abrir um mar de esperança, de soluções, que se você vai olhar para o cara assim, você vai ficar assim, você vai admirando o cara, porque é o cara técnico. Todo comercial hoje, todo bom comercial, um dia, ele navegou nos mares da operação. Legal, é verdade. Um dia, entendeu? E o que não é sucesso, porque ele não conhece do produto que ele vende. E o que não navegou, e que é um bom vendedor, ele vai ter que navegar. Vai ter que navegar. E sabe o que eu sinto muita falta hoje, Rogério, que não se vê por aí? Especialização nessa área. Não tem uma especialização nessa área. Muitos caem de paraquedas. Sabe por quê? Porque, hoje, por exemplo, é que nem, eu vou estar lançando um curso, de consultor comercial, que sabe vender, serviço de segurança patrimonial, e tecnologia. Cara, as empresas vão gostar muito, porque não tem no mercado. Por quê? Obrigado, Rogério. Porque quando você vai lá falar com, às vezes o cara é muito bom operacionalmente, mas é muito ruim de negócio. Exatamente. Às vezes ele é um monte de negócio, mas é ruim operacional. Você sentar com o cara, e chega esse cara, segue esse caminho aqui. Porque hoje, o que acontece hoje? Na maioria, hoje, no Brasil, são quase quatro mil empresas de segurança. quatro mil, o Brasil. É, meu amigo. Então, é muita empresa. Cara, certamente de lá, que dessas quatro mil, acho mais ou menos, que eu peguei, foi um dado da Fenavist, dessas quatro mil, pelo menos quinhentas ali, não tem um departamento comercial. Porque quem vende é o dono. É o Google, vai lá, o cara vai no Google, liga para a empresa, o cara vem. É o dono, vai lá, vai o gerente operacional, ih, já vi isso muito. Aí... É igual o dono que acha que ele é o financeiro da empresa, ele só paga as contas da empresa. É isso aí. É mesmo que eu queria achar que ele é o comercial. Aí, quer dizer, aí quando o cara pensa assim, cara, eu quero um cara aqui de vendas. Eles vão contratar um cara lá que vende imóveis. Já fui gerente da... Ah, já vendi imóveis, já vendi, é, ele é doméstico, vendi isso e tal. Beleza, bota o cara, faz a integração, bota na empresa, contrata e tal. liga o cliente, ó, preciso aqui de uma visita e tal. O cara não precisa nem ser muito bonito não, né, Rogério? Aí, o cara vai lá na visita técnica e ele vai levar a operacional. Isso aí. Porque ele não sabe de bulufas. Aí, se ele pega aquele cara do operacional, o supervisor, o espetor, o coordenador, ou o gerente, isso é custo, né, cara? Que ele tem uma mente meia fechada, aquela empresa, ela está condenada a vender o óbvio. Rapaz, e eu vou falar pra você, vendas, legal você falar disso. Vendas é uma arte, é uma ciência também. Sim. Eu sou vendedor, e eu vou falar pra você, Rogério também é um excelente vendedor. A gente sempre... Cansou de me vender as coisas. Aí ele virava e falava assim, Rogério, não me apego a nada, pode ser seu, só depende de você. É. Mas sabe o que acontece? Pro cara ser um bom vendedor, ele precisa de informações, sobre o produto. É isso aí. Né? Conheça. Então, se o cara... Pô, ele podia ser um excelente vendedor de móveis, mas se ele não conhece o serviço de segurança privada, até ele chegar à parte do conhecimento, ele vai ser... Pô, Dilão, se você vai hoje nas Casas Bahias, comprar uma TV de 55 polegadas com IA, LG, por exemplo. Pô, se o vendedor que está ali, que vai te atender, aí você faz uma pergunta pra um cara, eles já se enrolam, e fica assim, e ferrou. É, é verdade. Por exemplo, não sabe o que vai lá, não sabe, não conhece o produto. Deixa eu perguntar ao meu amigo, deixa eu ver, peraí, deixa eu entrar aqui. Só um minuto. Tem como, cara. No meu caso, por exemplo, sou gestor de segurança privada, e toca um processo, gerindo uma segurança, dentro de uma empresa. Tem empresa de prestação de serviço, que é o nosso braço armado. Aí chega lá o comercial, para me vender um serviço. Aí o cara vem querendo me vender o fogo, né? Tipo assim, aqui, aí você risca aqui, aí você... Calma, irmão. Você está falando... Não tem necessidade disso, né? Vai devagar aí e tal. Aí, às vezes, os caras vêm com as ideias mirabolantes, e o cara não sabe com quem está falando. Você está entendendo? Aí eu falo, não, cara, eu sou da área de segurança privada também e tal. A desinformação... É isso aí. A pessoa quer te impressionar, né? É, não, cara. Isso aí já foi. Eles não sabem quem está lá na ponta, é um cara que está... Já é um cara rodado, né? Exatamente. Você tem que se informar que está rodado. A empresa que chega lá para mim hoje, com bastão de ronda, eu vou tacar aquela porra pela janela. Some daqui com isso. Edilá, eu já cheguei, cara, assim, é... Na minha vida, eu já vendi, cara, uns quase mil homens de vigilância. Rapaz, e experiência, hein, cara? Mais de mil homens. 2007, 2008 ali, você pegou um ritmo ali violento, né? Ó, os anos dourados da parte de vendas comercial, na segurança patrimonial, foi 2007, 2008, 2009, você vendia, tipo assim, cara, a penca. Era fácil de vender, né? Porque, cara, 2007, 2008, posto de vigilância, 24 horas, era 7 mil reais, 8 mil. Vendia de 5 a 5. Era barato. Era barato. 8 mil. O salário ali estava quase batendo ali o salário do porteiro. É... 20 mil reais, muito pouco. 20 mil. Caramba. E como é que é a rivalidade hoje dos comerciais dentro dessas 70 empresas aí? Cara, assim, é... É uma área também desunida. Os caras não se conversam, os caras... Acho que eles rivalizam tão... De uma forma tão... Fica tão... Com raio do outro. Exato, cara. Pô, os caras estão brigando por um dinheiro que não é deles, é do patrão, entendeu? Então, pô, vamos se falar, tal. Pô, esse cara, esse Rogério vai pegar. Quem é Rogério? Cara, olha, essa questão de rivalidade, essa questão de disputa, assim, cara, eu... Eu fico muito tranquilo. porque, assim, eu procuro saber muito como é que é a minha região. E a região hoje do Espírito Santo é uma região que os caras, os meus concorrentes que estão ali na área comercial são uns caras, assim, meio que preguiçosos. Eles pararam no tempo. Então, eles ficaram focados aonde? No homem. Tá carente mesmo, sabe? É mesmo, cara. Homem. Homem-hora. O HH, que eu falo, homem-hora. Então, assim, os caras focaram muito imposto, focaram muito em jornada. É, 5 por 2, 12 por 36, ah, eu saber aqui de cor satiado, salteado a convenção coletiva. Isso é importante. Sim, é o básico, na verdade. Quando você chega no cliente, o cliente lá, aí chega o comercial, o cliente, ele vai te apresentar as dores dele. Ah, pô, tô com um vigilante aqui, que não tá me atendendo, eu tenho essa dificuldade, tenho... E qual é o papel do comercial? É ele desenvolver ali uma solução, um remédio que vai curar a dor do cliente. A dor do cliente não é meramente você trocar o uniforme do cara que tá lá na guareta. Se ele tá hoje, a maioria dos clientes, eles querem que o próprio vigilante permaneça no posto. Isso é, acontece muito. Pô, aproveita lá aquele, o Joãozinho... Pega o seu Tião. Pô, eu gosto dele. Não, beleza. Ah, tá bom, porque, cara, quem manda é cliente, irmão. Claro. Você obedece. Você tá agradando, é? Então, quando você chega assim, cliente, beleza, a gente vai ficar com o Joãozinho, Pedrinho, Zezinho, Guinho, mas, cara, tá tendo, é, existe algumas soluções aí muito inteligentes, que tá aí, as empresas estão adotando, estão meio que saindo fora do quadrado, você começa a falar e o cara começa a ficar cativado. Isso aí. Entendeu? E aí, o antigo comercial, ele é aquele cara que eu costumo falar muito, ele é cantador de serpentes. Ele vai ali, vai conduzindo, conduzindo, entendeu? Até que o cliente, ele compra a sua ideia. Pô, não fala isso, cara. O Ciro Gomes falou isso do... Do nove dedos. Cantador de serpentes? Mas aí, assim, é aquele... Volto a falar. Hoje, para um comercial sem destaque, ele tem que, algum dia da sua vida, se veredar para a área operacional. Por isso que entra uma pergunta importante que você acha que, para o vigilante, é interessante ele mirar para a área comercial? Visibilidade. É uma área que ele pode atacar, trabalhar, né? Volto a falar. hoje, um dos melhores comerciais do Brasil, hoje tem muito cara bom, muito. Eu só olho, assim, os caras e procuro fazer o que os caras fazem. É o meu norte. São referenciais, não, para você. São referenciais. Esses caras vieram da operação, por incrível que pareça. Ele conhece os dois lados, né, cara? Ele conhece. Agora ele conhece os dois lados. Fica mais fácil para ele trabalhar. E aí, quando ele vem da área da operação, ele tem aquele olhar clínico, ele, pô, tem comercial hoje que você chega assim, cara, você sabe fazer uma análise de risco? Uma coisa simples, não, não sei. Os caras são incapazes de fazer um infográfico do cliente, tirar algumas fotos, claro, pedindo a liberação dele, fazer uma proposta comercial barra técnica. Os caras não conseguem fazer isso. Entendeu? Então, assim, Os caras que você fala são comerciais. Os comerciais, né, os caras estão ali só, né, e hoje, o vigilante hoje no posto, cara, ele tem tudo para ser um watch comercial. Sim. Por quê? Comercial hoje, cara, você, você, é, é um funcionário estratégico da organização. Porque você, você está no cliente e você também está aqui na empresa contribuindo no crescimento do faturamento da empresa, entendeu? Deixa eu te contar uma história que aconteceu. A gente, lá na empresa, está ampliando a área de logística. Aí, Rogério, faz uma visita lá. Agendado. A empresa aceita todas as visitas comerciais, é uma política da empresa, a gente tem que ouvir o mercado. Isso aí. Não tem esse negócio. certíssimo. E aí, é o seguinte, é, a empresa terceirizada lá de construção civil, assumiu a obra, tal, aí contratou, foi em mim e falou assim, ó, a empresa que presta serviço aí e tal, não, pode fechar com os caras, os caras são bons e tal. Fechou. Aí botou uma guarita lá de fibra, no sol. Meu Deus. Para o cara fazer o controle de acesso. Aí, ele, tá lá, vigilante lá, fazendo o controle de acesso, tal, isso aqui é marrom. faz descindo, mas ele tá marrom. E aí, ele foi, fui lá, o posto nem era meu. Fui lá. E aí, cara, tudo bem? Ele, tudo bem. Então, tá tudo bem. Virei as costas e fui embora. Aí, eu tive a ideia de avançar um posto e botar uma guarita de fibra também lá na entrada. E aí, eu fui lá para pegar o telefone da guarita, na outra escala. E aí, eu perguntei, para o vigilante. E aí, vigilante, tudo bem? Poderia estar melhor. Por que que você está dizendo isso? Então, pensa comigo. Quando o cara falou, pensa comigo, já me prendeu no raciocínio dele. Vamos pensar. Te levou para uma outra dimensão. É. Eu estou aqui, sou lá do, da empresa. Aqui tem a guarita. a gente, essa guarita aqui, foi projetada para um local coberto. Não tem uma cobertura sobre a guarita. Eu não posso ficar dentro da guarita. Então, eu rodo ao entorno da guarita, me defendendo do sol, na sombra da guarita. Dependendo do horário, eu estou aqui. É. E aí, eu já estou, eu já respondi, eu já respondi uma advertência, porque eu não estava de frente para o portão. Esse é o horário do sol. Se tivesse um toldo ao lado da guarita, ou sobre a guarita, não ficaria melhor? Eu não ficaria sempre aqui, não atenderia? E se tivesse, olha aqui, vem comigo, ele me levou lá dentro, tem uma bota sete legos aqui dentro, porque aqui é terra, quando chove, vai no joelho a lama. Nó. E se tivesse uma base de cimento, passa, aí ele falou comigo, eu disse, passa caminhão aqui toda hora, com concreto, se botar uma taipá aqui, até mesmo eu faço. Ele se propôs a fazer a barraca. Eu faço aqui e tal, você compra o toldo. Eu falei, cara, eu vou resolver isso para você, não é comigo não, mas eu vou fazer com madeirinha, você compra o toldo. Eu boto a taipá, você providencia o cimento, e a gente bota a guarita. Eu falei, cara, vigilante fantástico. Pô, padrão. Foi lá no gerente, foi lá no gerente de obras, falei, tá fora do padrão que lá, vamos dar uma moral para o cara lá, mete um toldo lá, faz uma base de cimento, pá, 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 resolveu. O posto avançado que eu fui fazer, eu já fiz nesse padrão. E aí eu liguei para a empresa do cara, e parabenizei o cara. E aí aquele cara que foi contratado, para três meses de serviço, eu já puxei ele para dentro do meu contrato de prestação de serviço. Eu quero esse cara comigo no meu time. Esse cara, imagina se ele estuda, é diferenciado, se ele se torna um comercial, ele chega no posto para vender o serviço, e fala para o cliente. Exato. Você vai ter um cara muito mais satisfeito, se a gente fizer isso, aquilo e tal, porque não é só vender o homem. Tem a questão da adequação do posto também, né, Rodiano? Isso aí. E eu vou falar para você, esse cara é vendedor, tá? É, sim. Sem querer, o que ele fez ali, poderia ter dado ruim para ele, mas ele soube vender a ideia dele. Exatamente. Ele mostrou todos os benefícios primeiro. Ele teve habilidade, né? A gente que só reclama. Fala, não, tá ruim porque um sol desse aqui, quem aguenta ficar dentro desse negócio aí? É. Aí é só reclamar. O posicionamento dele foi mostrar o problema e a solução, né? Exatamente. Problema, causa e solução. Então, e aí, assim, é o cara que, porque hoje muitos se calam, né? E até aqueles não, cara. Eu, pô, tô aqui. Um perrengue terrível. Então, eu quero o mínimo possível. Pô, quantos postos, cara? Já fechei na vida que o cara trabalhava no mato. Rapaz, antigamente era, né, cara? Eu já trabalhei em posto que você vendeu no mato. Já vendi cavaleiro, cara. Ele girante montar na cavalo. Eu lembro disso lá na pedreira, lá, né? Tinha um porteiro lá que andando de cavalo. Falei, é o zorro. Cara, eu já vendi. Zorro é boa, hein? O cara fala, rapaz, aquele cavaleiro aí já matou uns 10, né? Cara, eu já vendi vigilante canoeiro. Caraca. É, canoeiro. Temos vigilantes de caiaque. Caraca aí, próximo curso. Vigilante de caiaque. O cara, ele fazia segurança de uma ilha. Na ilha do Frade? Não, não. Nesse lado da Bahia. Rapaz. E na Bahia, ele tinha que ir pro poço lá de canoa. Levava o cliente da canoa. É que é um lugar que isso é normal, né? Cara, isso é normal. É região, cara. A rua é horrível. E aí, pô, já, cara, a gente teve muita resenha, né, Ediland? Rapaz, nesses 20 anos aí, muita coisa, hein? E é hoje, cara, que vem essa nova geração aí, mas uns caras que nunca tiveram experiência, contato, entendeu? Então... É também, cara, a gente saiu de 10 empresas pra 70 aqui, né? É. Imagina o Brasil, cara. São Paulo. Cara, se bobear em São Paulo, cara, é quase mil empresas. Bahia, então... Hoje você vende muito serviço extra ainda ou acabou? Vocês não trabalham, talvez a empresa só não tenha essa política, né? Hoje, assim, já vendi muito. Hoje é difícil porque as empresas, elas conseguem se organizar melhor. Então, tipo assim, ah, eu vou ter uma obra ali. Então, é uma obra de três meses. Fecha um contrato de três meses. Então, fecha um contrato de três meses, você consegue contratar ali um guerreiro ali de três meses, entendeu? Dependendo se consegue até reaproveitar. Agora, esta mesmo, cara, só foi só nos... Naquela época lá. Naquelas épocas lá. Eu ia te perguntar isso, que um serviço normal que você vai fechar, você faz um plano de segurança, né? Uma análise de risco patrimonial. O mínimo, né? Tira foto, mostra pro cliente todas as possibilidades que ele pode ter. E aí, ele vai pensar, vai fazer uma conta proposta pra você, demora um tempo. Serviço esse, não. É de imediato. É de imediato. Então, serviço esse pode dar muito problema? Pode, mas antes de responder, eu já tive muito problema com o operacional. Porque assim, o cara do comercial, ele é meio que o braço direito do dono da empresa. Porque você está vendendo, o cara vai te beijar, meu irmão. Pô, você é o melhor. É, você é o bichão. Você é o bichão. Você é o Gabigol. Você é o cara. Porque você está vendendo, você está injetando na veia dele a grana. Esse é o meu melhor funcionário. É isso aí. Então, aí, assim, é o comercial, o cara de visibilidade. Ele tem penetração em todas as esferas das empresas. Entendeu? Então, é um cara muito bem visto. Né? E aí, então, as minhas... Já tive, nessas épocas atrás aí, quando o cliente me ligava, pô, cara, estou precisando de implantar esse posto hoje. Você implanta? Porque a outra empresa implanta. Chega assim, claro que eu implanta. Claro. E pronto, daqui a duas horas ainda. Estou com o vigilante lá arrumado. Bota o supervisor. Operacional. Se vira, meu irmão. O cara está pedindo serviço se é para hoje ou é para amanhã. Pô, não tem como, não tem reserva. E a guia de trânsito? Não sei o que. Se o que chega assim, irmão, irmão, eles estão crescendo, vai lá, vai atender o cliente. Cara, já tive muito problema. Rogério, vou falar uma coisa para você. E fica a dica para você que é dono de empresa de segurança. Coloque seus profissionais para fazer segurança pessoal privada que vocês vão ganhar muito dinheiro. Sem dúvida. Experiência própria. 2016. eu nunca fiz tanta extra contra a minha vontade igual a gente fazia naquelas manifestações. E é direto, mano. Era direto, tinha manifestação e vai voltar pelo andar da Kawhi. Vai começar a... Vai adicionar. Tinha um cabide. Um cabide. Exatamente. Com equipamentos padronizados. Parecia o vestiário do jogador de futebol. É. E era assim, equipar e partir. Equipar e partir, cara. Supervisão, ponto de conta, está a hora na base. Equipar e partir. A supervisão, tinha armário com kit para determinados tipos de ação. Sem rapaz. Paisana, não sei o que, não sei o que, capa de colete. E aí a gente equipava, armava e partia na condição de SPP. E em cima disso, agora respondendo o que o Jeanão me perguntou, o cliente, o cliente da área logística, ele me ligou, Rogério, pô, estou querendo aí, estou tendo alguns problemas com o cegonheiro. Cara, é, e você ter problema com esses caras, meu irmão, é tenso. Os caras são bravos. Aqueles daquela época lá, principalmente, né? Cegonheiro, meu irmão, os caras, eles são brutos. Os caras, os caras são, tem uma corporação fechada ali, entre eles ali, o sindicato e tal, meu amigo, que, que os caras sofrem da logística. E aí o cara chegou a dizer, rapaz, ó, vou receber algumas coisas aí do porto e tal, e vou precisar de uma viatura com dois caras, dois vigilantes ali, a trabalhar 24 horas. Mas estava hostil o momento? Estava no início do movimento. Aí foi, operacional, o cara quer agora. Aí os caras me xingaram, pô, esse comercial é afogado, pô, se eu quer dizer, rapaz, faz o negócio, eu vou ganhar dinheiro. Aí os caras, chamavam os caras na extra, aí tinha que levar os caras lá na localiza ou na unida para pegar o carro alugado, voltar para a base, envelopar, botar o nome da empresa no carro e partir, para o posto. E aí, rapaz, o negócio, beleza, aí no primeiro dia foi uma viatura, no segundo dia já foi três viaturas, no terceiro dia já foi cinco viaturas. Enfim, estourou uma confusão do demônio lá, que chegamos a ter, cara, eu acho que foi uns 25 carros, com efetivo lá de mais ou menos 50 homens na extra, torando, meu amigo. Cara, tinha uma vez que eu fui lá, aí o comercial lhe vende essa bomba. Como é que você atende isso aí? Oi? Como é que você tira do nada quantos vigilantes? Cara, aí, operacional se vira, operacional se vira, meu irmão. O problema é seu. É tipo, você começava a tirar os carros Depois você quer ser amado, né? Cara, eu sou aquele Flamengo, sou amado e odiado. Apesar que sou vascaíra. Aí, aí os caras, aí quer dizer, você movimentava a empresa toda, você movimentava o plantão que ele tinha que, por exemplo, aí é a questão da empresa você ter um escopo grande no seu efetivo, né? Então, a gente tava trabalhando ali, pô, um efetivo de 50 homens. Tinha cara que tava dobrando 24, virando pra 48. Não é 36 horas lá, cara. Chegando a 60 horas. Eu fiquei 36 horas lá. E os caras, às vezes, dormiam no carro. E não tinha tempo nem de virar a cueca, né? Precisava de fazer uma contingência tão grande naquele, no cliente logístico, pro Senguezo invadir e tal. E aí, rapaz, aí eu chegava lá visitar e tal, você viu que os caras com o olho vermelho, cara, os caras com o uniforme todo amassado, o cara dava dó. Rapaz, e o inspetor despreparado que tava lá, é, pra você ter ideia, eu, eu estava em casa, o telefone tocou, a, o monitoramento de lã, preciso que você faça uma extra pra você fazer uma escolta do porto até na empresa tal que era do destino lá. Não gostava de fazer extra interna, por quê? Quem faz escolta gosta de viajar, pegar a estrada. Porém, quando você fazia uma extra interna, você quebrava o galho do plantonista e ele colocava você nas boas. Falei, vou lá, né, cara? Fui, meu amigo. Fiquei 36 horas, que era um negócio rápido. Você não sabia que tinha sido o Rogério que tinha vendido. Aí, rapaz, um inspetor totalmente despreparado, a gente 24 horas, um supervisor falou, pessoal, pra chegar a hora da noite, vocês dão uma revezada aí, um vai lá, dorme, e o outro fica ali em QAP pra gente... Tem que ser safo. Né? Não tem como você cobrar os caras ficarem acordados ali 36 horas, né, cara? Lógico. Aí veio um supervisor lá, trocou o plantão, me dá a chave todo mundo. Aí recolheu a chave, todo mundo, ninguém entendeu. Aí ele foi fazer vistoria nos carros, perdeu uma chave. Um carro ficou na operagem. Aí daqui a pouco, começou a fazer ronda pra não deixar ninguém dormir. Ninguém vai dormir. Ele falou, meu amigo, o outro supervisor falou que é pra gente revezar. Não, o que é a ordem? Que bicho doido. É a ordem do dono da empresa. Eu falei assim, eu paguei de doido, né? Falei, então eu vou ligar pra ele aqui agora, então eu vou perguntar a ele. Não, rapaz, aí veio o Afonso. Toda educação, não, Guerreiros, aqui, pode revezar, vamos conversar e tal. Começou a conversar com a gente numa boa. Mano, eu fiquei ali mais por causa do Afonso ter conversado e acalmou a troca. A base de o Afonso, ele tava tocando que nem um policial federal. É, carrizeta, colete, Operação Verão, aquele, o Robocop, o Codre, né? Cop Store, olhava assim, caraca, federal. É, eu olhei no Afonso. Mas ele, ele conseguiu acalmou. O que que eu falo? O preparo, cara, se você tem um supervisor preparado, você evita vários problemas, principalmente custos. Você imagina esse cara despreparar, todo mundo vai embora. Rapaz, ó, eu tive, eu tive uma resenha dessa, que eu tô lembrando agora, por isso que é importante, né? No interior da Bahia, Douglas Cardoso. Douglas Cardoso. Meu parceirão, Xeletes. Xeletes. Rapaz, com esse cara, hein? Esse cara é bom, hein? Esse cara é bom, esse cara é bom. Douglas, tamo junto, irmão. É o bichão também? Ele é o bichão. Eu sou da área comercial, ele é da área operacional. Aí, rapaz, me ligou um cliente, quando eu trabalhava na Garra, eu fazia o comercial Espírito Santo e Bahia. Extremo Sul Bahia ali. Aí, rapaz, ligou, e foi naquela época, de lá, do gasoduto, da Petrobras, que tava ali pegando, cortando aqui, desde Anchieta, tava cortando até lá em Prado, na Bahia. Né? Na parte lá da Bahia, tinha ganhado lá, a licitação lá, do gasoduto lá, uma empresa chinesa. E ela se instalou ali, em Teixeira de Freitas. E aí, os caras ali, bichos, os baianos, os caras, tentavam se aproveitar dos chineses, cara. Cara, era tenso. E chinês é um bicho esperto também. muito esperto. Aí, tinha uma empresinha lá na Bahia, chama de Gata, né? As empresas de segurança. Tinha uma Gata lá, que os caras, não duraram seis meses, quebraram. Aí, eles foram, ligaram lá pra empresa que trabalhava, Garra, pô, a gente queria que um comercial, fui, peguei o carro, tuf, bati lá na Bahia. E na época, o Douglas, ele fazia gestão, de, 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 de toda a Bahia. Ah, sim. E ali, pegava São Mateus de Gruja. Cheguei esse Douglas, tô partindo pra ele, bicho, ó, vou fechar contrato, já prepara aí. Ele chega assim, ai, meu Deus do céu. Cara, isso foi na segunda, a visita aqui. Parabéns, Douglas, mais um contrato pra você. Aí, eu cheguei assim, na, na empresa, ó, chefe, tô indo pra Bahia, vou trazer mais faturamento. Vai com Deus, meu filho, vai, vai, quem precisar, aí vai. Peguei o carro, parti. Aí, quando eu cheguei lá, aí, na, na, na visita lá, do cliente, que precisava de uma, uma segurança urgente, eu levo sempre o cara da operação. Porque ele, onde vai negociar ali, ele tá vendo o tamanho da bucha que vai ser, meu irmão, pra implantar. É importante isso. Sim. Cara, o comercial, ele tem que sempre andar com a operação, do ladinho ali, cinco meses, cara. Tem que ser. Sim. Aí, eu levei dogas, aí, meu irmão, o cara, chegou assim, ó, aqui, no nosso canteiro de obra aqui, a gente vai precisar de dois postos de vigilância 24 horas, chega-se, de joia. Mas, eu tenho serviço extra, opa. E esse serviço extra, eles ficam lá no, no, nos gasodutos, nas matas. E lá, os caras tão roubando a gente lá. Aí, o cara foi, botou um mapa assim, eu preciso de um posto aqui, 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 cara, 30 homens. Não chegava o posto. Cara, chega-se dogas, e agora, bicho, caraca, Romeu, chega-se, chega-se, Rogério, tem um problema, o serviço extra aqui, que na época pagava lá diária, lá na Bahia, a diária de 12 horas, é 50 reais. é pouca grana, né, cara? Uma catábia, 12 horas, bicho. No meio do mato, 50 conto, isso era na casa lá em 2009. Por isso que a empresa foi embora lá. aí, eu cheguei assim, tá, Douglas, então, pra gente seduzir os caras, quanto é que os caras trabalham, vão, vão querer fazer a extra aí? Ele chegou assim, cara, vamos botar pra 100 conto, aí vai chover, vigilante, chega, que esse trono tá fechado. Eu fecho com você, arrumo os caras, vão implantar isso hoje. Bicho, ele fez uma operação naval lá, cara, pressão de guerra, pra implantar os guerreirinhos, porque é tudo na mata lá, na parte da, dos eucalipos, tal, é aí, porque a empresa pagava na Bahia 50 reais, mas eu fechei, por conta própria, 100 reais. 100 reais. Aí eu tinha que convencer quem? O RH, o dono da empresa. A sua empresa pagava 50. É, exatamente, a minha empresa, pagava 50. Pagava 50, a diária de 12 horas, não era nem o cliente, o cliente eu cobrava 200 reais. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, eu cobrava do cliente 200 reais de extra, 12 horas de extra. Mas valia muito a pena, pra pegar isso tudo. E aí, tá doido. Não, então, e aí, lá, eles já tinham já pré-fechado com os caras, que pagavam por fora, tal, 50 reais. Isso já era lá, né? Aí, o dono chegou assim, olha, por 50 reais, os caras não vão pela diária, mas por 100 vai. E era extra, os próprios funcionários já. E era o cara que tava na folga, que ia trabalhar na extra. E aí, ele foi e conseguiu os guerreirinhos. Agora, eu tinha que convencer a empresa, falar pra empresa, você não paga mais 50. Nesse contrato aqui, você vai pagar 100. Aí, foi um Deus nos acuda. até que eu consegui, com muito custo, mostrando, olha, você negocia com o operacional, negocia com o vigilante, negocia com o cliente, negocia com o administrativo, negocia com o todo mundo, pra virar assim pro patrão. Cara, confia em mim, que você vai ganhar dinheiro. Mas você fechou lá, mas você fechou com a empresa primeiro, que você trabalhava. Chegou, vou fechar aqui. Não, eu fui, eu não soupeitão. É um outro ponto, no comercial, ele tem que ser ousado. O comercial hoje, Edilão e Boachá, ele tem que correr risco. Senão, ele não cresce. E deixa eu te perguntar uma coisa. Corre risco. Porque a empresa também não ia voltar atrás, né? Falar, você vai perder o cancelar. Então, deixa eu te perguntar uma coisa, polêmica. Vamos lá. Eu gosto de polêmica. Vamos lá, vamos lá. Você já assediou clientes de outro comercial? Já. Então, vamos lá. Defino o que é assédio. Assédio é o seguinte. Você já está lá, e curta. Já foi lá. Empresa de... Ixi, tem muita história. Tipo assim, você é o Rogério, você é o comercial da empresa. Você sai daqui para trabalhar aqui. Aí, quando você chega lá, você não perde o contato com o cliente lá. Você é o comercial. E essa relação aí. Culturalmente, aqui, comercial é referência. Quem perde, o cliente, é a empresa. É a empresa. Vou te explicar por quê. Vamos imaginar que a empresa A me ligou, ligou para mim, mas quatro. Então, eu fui lá, sentei com a empresa A, e disse, olha, qual é a sua dor? Meu problema é esse, 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 e eu preciso reduzir o custo. Esse é o final da conversa do cara. Você tem que se virar. Aí, você chega, eu vou e monto uma solução para o cara. Beleza, vou reduzir o seu custo, vou te aumentar a eficiência do serviço, entendeu? E vou te vender algo que ninguém te vendeu. Aí, o cara fica apaixonado contigo. Aí, você vai, fecha o contrato, assina o contrato, e planta, e bota para funcionar. Beleza. E ali, você, aí, é o pós-enda. O operacional, ele cumpre com uma parte, fazer o negócio andar, entregar aquilo que foi vendido, e o comercial ali, sempre com o cara. Pô, estou indo aí tomar um café, estou indo aí almoçar, estou indo aí, sempre montando aquela, né, aquela relação com o cliente. No dia, que você chega para esse cliente, olha, estou zarpando, para uma coisa melhor, estou indo para uma outra empresa, cara, esse cliente, ele fica muito chateado, porque ele está perdendo um cara ali, para ele referência, que faz a gestão para ele, porque o comercial hoje, vou te responder daqui a pouco, vou achar, ele é o back office da empresa, ele é o ponto focal da empresa, porque, o cliente, dependendo do cliente, ele jamais, na minha época, e hoje acontece isso muito, ele não liga para o gerente operacional, ele liga para o comercial, sabe por quê? Porque foi o cara que vendeu o serviço para ele. Primeiro contato, cara, estou com o vigilante aqui, estou com o porteiro aqui, está me dando trabalho, quer dar um pulinho aqui? Vai lá o comercial, com o operacional. E cabe ao operacional ganhar essa referência ao longo do tempo. Mas os caras, eles não pensam assim. Eles estão muito com aquela cabeça de soldadinho ainda. Entendi. E não fazer gestão. Aí o que acontece? Aí você vai criando esse vínculo com o cliente, esse relacionamento. Aí o cliente vai ficando apegado a você. Aí quando você chega assim, estou saindo dessa empresa, estou indo para outra empresa. já teve cliente que eu disse, pô, Jair, você aqui para mim é que nem cliente de, gerente de conta de banco. Para onde você for, eu vou. Então, cara, já teve cliente que já andou comigo em três empresas diferentes. Que legal. Caramba, cara. Por quê? Porque, cara, é atendimento. Cara, cliente, ele é rei. Cliente, ele paga as tuas contas. Cliente, ele mantém o seu negócio. Verdade. Cara, você tem que tratar ele aqui, na mão, segurando ele. E às vezes, é essa dificuldade, é essa crítica que eu faço com a administração da empresa. Os caras que estão lá administrativos, eles não pensam assim. Eles são frios. E a operação também. Mas, hoje, tem muito operacional que está se veredando para essa questão também, de fazer o pós-venda. Entendeu? Então, assim, hoje, quem perde os clientes, são a própria empresa. Você falou que está fazendo um curso, montando um curso para comercial. Exato. Eu acho extremamente importante o supervisor fazer um curso desse também. Perfeito. Não é só uma pessoa que tem interesse em trabalhar na área comercial. Porque, o supervisor, ele pode se tornar um grande comercial, cara. Rapaz, eu vou falar para você. Muitas empresas, a maioria, tem essa cultura de o comercial é referência. Deu problema? É referência. O Alex, nosso antigo gerente, ele mudou isso onde a gente trabalhava, onde ele colocou o supervisor como uma referência, que eu acho que é o correto. O supervisor, ele parou de ter aquela função de ser entregador de papel, ele passou a ser o dono do contrato. Ele ia no cliente todo dia, todo dia que ele fosse um contrato. Ele ia perguntar, está tudo certo? Preciso de alguma coisa? E aí, nas pesquisas de satisfação, isso aí jogou as pesquisas lá para cima, porque você tinha aquele contato direto. Esse papel que você fazia, por mais que era só quando tinha problema, não tinha mais, porque antes de dar o problema já estava ali com ele. Se tivesse problema, ele já tinha acesso com o operacional. Sabe o que aconteceu? O cliente me ligou e falou assim, estou com um problema aqui. Eu falei, estou indo para aí. Nem, é, ali no Coutorna, ali uma empresa de coleta de resíduos. Vazelar. Qual é o problema? Então, a gente faz divisa com o Nova Rosa da Penha, está tendo guerra do tráfico e o pessoal está cortando aqui por dentro. E aí, deu um tiroteio junto com a polícia, a polícia emboscou eles dentro da nossa propriedade sem a nossa autorização. Quero que você proteja os meninos. E aí, a gente está tendo a represária do tráfico agora, porque o sítio do empresário era praticamente dentro de Nova Rosa da Penha. E os caras entraram lá, tocaram os aralhos lá e... E agora, o que a gente faz? Eu falei, respirei fundo. O que a gente faz? Não adianta a gente botar mais vigilante, porque vai morrer vigilante, vai morrer bandido. Não adianta a gente botar ronda, porque a gente corre isso emboscado. só nos resta fazer uma coisa. Conversa com o representante... É o líder comunitário, marca uma reunião com o cara e a gente vai lá conversar com ele. Mas vai lá conversar o quê? Falar que a gente não teve nada com isso. Então, você vai? Já jogou pra você? Vou. Vou. E agora? É aquela responsabilidade de ser o contato e ser a solução. É você matar no peito agora. Liguei pro Alex lá. Alex, ele boichar? Só não quero que você vá de uniforme. Se eu morrer, né? Se eu morrer, eu não tô uniformizado, né? Não. Parabéns, isso mesmo vai. É referência. Cara, fomos lá. O cara mandou a mulher dele. Não foi. Com medo de ser emboscado. sentei de frente pra mulher. Mandou a mulher. A mulher dele. Tinha um papel ativo lá, cara. Sinistro. A mulher era o 02 lá da criminalidade. Tinha 500 filhos com o cara. E aí eu sentei de frente pra mulher e expliquei pra ela, ó, isso, 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 isso. Então, eu só quero que vocês garantam que a polícia não vai mais acessar o bairro aqui por lá. Falei, eu não consigo garantir isso pra você porque a área é cerca de arame. Se a polícia vier lá do além à noite, a gente não tem como cercar, não tem como ver. O que que é, o que que você pode fazer, então? Uai, eu posso conversar com o comandante da área e pedir pra que ele não acesse mais o bairro por aqui e tal, não sei o que, explicar o que que tá acontecendo. rapaz, a mulher falou assim, tu aperta a minha mão aqui e nisso, a proposta do contrato, a engenheira toda se tremendo do lado. Ela, cara, que isso, pelo amor de Deus, e tal, foi ótimo isso. Pra mim, uma situação atípica, mas uma situação que eu tava acostumado a lidar, né, e desenrolamos. E tive que ir pra outra área, ela queria que eu ficasse lá no contrato. Relacionamento. Relacionamento. Eu lembro disso. E aí eu tive que ficar, aí fiquei. E quem entrou no seu lugar fui eu. Que zanga, cara. Então, mas aí, olha só, cara, você vê, aí, com uma atitude dessa, você cativa o cliente, você gera nele confiança, segurança, que o cara, você vai ser o preposto da empresa. Encontrei com essa cliente, junto com o presidente lá, que é um jovem empresário agora, que assumiu a cadeira do pai, num evento. Ela, e tal, que legal que você, onde você tá e tal, falando, pô, agora, né, tô gerenciando a segurança de tal empresa e tal, o cara falou bem de mim pro cara lá, entendeu? que bacana. O negócio que foi lá atrás. hoje, o segredo, o Boixá, é você ser rápido na solução. É isso aí, cara. Cara, se tem um vigilante, o cliente tá sinalizando, tá dando problema, cara, se tá dando problema, tira rápido. Talvez o cara não se adaptou ali no posto, ele vai, pode se adaptar em outro posto, entendeu? Então, não deixa o cliente, tem hoje, dessas setenta empresas que você anotou aí, os caras trabalham assim, vai esticando a corda, vai esticando, vai esticando, o cliente vai reclamando, vai reclamando, vai reclamando, vai mandando e-mail, 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 até chegar no ponto, ó, aviso os trinta dias. Acabou, game ouve. A gente teve um, eu acho que foi você que fechou esse posto, que o vigilante tinha que ser alto, loiro, e de olhos azuis. As coisas mudavam, antigamente era moreno alto, bonito, você sabe? Os anos 80 era. Você sabe de qual posto que eu estou falando, SPP? E tem que ser, só pode ser ele, e se não tiver outro igual ele, tem que ser alguém parente desse. Você tinha que ir lá na agência de modelo, ó, quero esse perfil aqui, ó. E atendia, né? Atendia, então, é aquilo, cara, é a demanda do mercado. E por que que eu te fiz essa pergunta aí de levar cliente e tal? Porque a gente foi contemporâneo muito pouco tempo, trabalhando junto, e aí depois você saiu, foi pra concorrente. E aí a única coisa que eu mais fiz nos últimos dois anos foi desmobilizar a posta. Que o Rogério Tearigo é um contrato com o Rogério. Eu lembro lá, o Rogério Bermudes. Eu levei uns seis contratos, eu acho, cara. Foi não, cara, foi mais, foi mais, foi mais, foi mais. Rapaz, cara, olha que, é porque eu chegava assim, cliente, eu tô indo pra outra empresa, entendeu? Tal, se quiser eu posso fazer uma visita, te mostrar o portfólio da empresa. E de fato, quando eu saí, cara, dessa empresa, eu fui pra Vizel, que tinha acabado de ser vendido pra Grabe, cara, padrão dos caras, bicho. Era agressivo, né? Muito agressivo. Porque eu virei, troquei de uniforme quatro dias depois. Quando eu cheguei lá na Vizel, na Grabe, os caras chegavam assim, ó, semana que vem você vai pra São Paulo. Você vai fazer uma imersão. Você tava viajando direto de avião. Você vai fazer uma imersão lá com os paulistas. Ó, a visão dos caras. uma coisa é você ter aqui uma visão do Estado, da província do Espírito Santo. É, aqui tem três pessoas. Eu amo o Espírito Santo. Aqui tem três pessoas, né? Cara, vamos ser honestos. Aqui tem três pessoas. Eu, você e alguém conheço nós dois. É. O Espírito Santo, assim, é maravilhoso morar aqui. Todo mundo quer ter, você tem várias vontades. Mas nessa questão de network, de negócio, falta, cara, tem muito ainda a desenvolver. Aí, já fui pra São Paulo. Entender lá a visão da empresa paulista. Como é que os caras pensam de vigilância patrimonial? Olha só. Por a primeira visita técnica, Ford. Caraca, bicho. Ford. Cara, na linha de produção? Não. Fábrica, montagem. É a montagem. Tipo assim, a gente tava participando de uma concorrência que era São Paulo, Bahia e Recife. Ela tava falando na casa de mais de mil homens. entendeu? Porque eu tava acostumado com aquele postinho. Uma visita ia ganhar mil homens. Aí, assim, era uma concorrência nível Brasil, tava ali as top five empresas de segurança do Brasil, né? Então, você já vai acostumando com a mania de grandeza. Você sai do Espírito Santo com um postinho de 24 horas, você vai pra uma cotação, um bid, de mil homens. Cara, é outro universo. Então, ali fui, eles foram inserindo em mim a cultura paulista. Entendeu? Então, assim, de como fazer network, de como se postar numa visita técnica. Agora, tá explicado. Você voltou de lá com a faca entre os dentes. Eu voltei, claro. ali, cara, eu lembro muito bem num treinamento que eu recebi. Lá, o cara chegou assim, cara, não vende homem, vende solução. Vende solução. E foi aquilo que foi... Grande segredo, hein? Foi remoendo a linha no mindset. Isso aí. Cara, eu tava preso muito a gaga homem ora. Agora é solução. Porque, às vezes, a empresa, vou achar aí de lá, eles vão te pedir uma solução dela. Tipo assim, olha só como é que são as coisas. uma empresa e te liga. Pô, eu quero dois postos de vigilância 24 horas. Uma empresa que o foco dela é logístico. Beleza. Mas essa empresa, ela não tem ali um cara de segurança patrimonial dela de prevenção de perda. Ela tem os caras lá que acham que dois postos 24 horas é a solução. É o que ele conhece, né? É o que ele sabe ali. Exatamente. Então, eu entendo que é a visão limitada deles. Porque o foco deles é o quê? É logístico, exemplo. Então, quando chega um cara lá técnico, o cara chega assim, não, por que tem que ser com oito? Eu faço com quatro. Pô, você já desmonta o cliente. Como assim? Vamos fazer assim, 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 assado. Como é que eu faço? Como é que os paulistas me ensinaram a trabalhar? Você vai fazer essa visita em três pegadas. A primeira visita é você conhecer o cliente, ouvir a dor do cliente, pegar ali as necessidades do cliente. A segunda visita é você ir com o teu operacional. Operacional. Aí você vai, começa a reposicionar o operacional. Pra também o cara não falar um monte de besteira e... E nisso você já bota o cara na mesma página antes dele chegar lá, né? Exatamente. Eu já vou brifando ele lá na empresa, cara. Não vamos nesse cliente que eu já fui lá, já conheci, conheci o gerente, o diretor e o dono. Então vamos lá, vamos falar isso aqui. Já pego o Google Maps, esse aqui é o perímetro do cara, eu pensei nisso, nisso, nisso. Mas vamos lá só pra você validar e chancelar aquilo que eu tô vendendo. Operacional. Aí ele vai na visita técnica. Trabalhando junto ali. Junto. Cara, eu pensei nisso, nisso, nisso. E eu, cara, com o Douglas, então, melhor dupla eu fui com o Douglas. Entendeu? E chega assim, porra, você é doido, cara. Vamos embora, vamos embora nessa, a gente vai ganhar dinheiro. Você é doido, bora. Aí, na segunda visita, né, com o operacional tirava a foto e tal. E na terceira visita, que eu marcava já com o cliente, ó, no dia tal eu vou vir aqui, não vou te mandar proposta por e-mail. Vou preparar um projeto. Você tem TV aí na sala de reunião? Você tem data show? Tenho. Então, beleza. Então, se puder ter mais gente participando, que aí você envolve o diretor, você envolve o gerente de compras, você envolve o gerente operacional lá da logística ou de qualquer coisa lá, você já amarra o processo nos caras. Aí você chega, aí, o que que eu, os caras me ensinaram que eu comecei a fazer aqui, comecei sofrendo uma onda mesmo que ninguém me pegava. Aham. Eu preparava uma proposta muito bem elaborada, técnica. Com as fotos do local, com as dores do local, com as necessidades do local, o plano de ação do local, análise de risca do local. Aí eu volto lá atrás. Lembra que o melhor comercial hoje, ele tem que passear na operação? Você vai ensinar isso no curso, cara? Vou. Eu vou. Pesado, hein? E aí, você bota em prática. Aí você vai colocando em prática e o cara ali, um cara notável da operação, melhor aqui, melhor ali. E, entendeu? Preparava, chegava lá no cliente, ó, vou te apresentar aqui a proposta, tal, fazer uma análise do SWOT do cara. Os pontos fracos, fracos, fortes, né? Etc. Aí, eu ia mostrando, ó, só nesse... Hoje o seu sistema tá assim. Eu mostrava ali, fazia um terror. Tava merda, tal, isso aqui, pá. Mas pode virar isso aqui, ó. Bonito, atraente, e vai economizar você, o seu... E vai trazer redução de custo. Ah, e os caras só faltam te beijar, irmão. Caramba. Porque quando você vem com uma solução que você vai dar controle, porque o cliente hoje, ele quer controle de tudo. ele quer controlar o negócio dele. Você dá controle, melhora a efetividade, vira pra ele, e o teu custo vai cair pela metade, meu irmão, Melhor dos mundos, né? Acabou. Rapaz, muita resenha. A gente vai ter que marcar uma parte 2 pra você voltar aqui. Tem comercial. Rogério, quero agradecer a sua participação aí, muita resenha, né, rendeu, eu acho que deu umas 2 horas ali de podcast, mas, vamos marcar, você vai voltar com o Douglas aí pra gente falar do Subluíse podcast. Vamos. O projeto Easy, né, que é muito mais do que só o podcast. E queria dar um recado aqui, pra galera me seguir lá no Instagram. Qual Instagram? Rogério Bermudes. Vamos colocar na tela aí, Rogério Bermudes. É. Instagram, Rogério Bermudes, arroba Rogério Bermudes. Vamos colocar aqui na descrição também, todas as redes sociais do Rogério, do Guise, pra você estar acompanhando aí, que fala de segurança. E aí, vamos estar lançando o curso do consultor comercial. Quando vai sair esse curso? Cara, vamos colocar uma data aí. Esse semestre. Desafio. Esse semestre. Esse semestre. Fechou, hein? Vamos voltar aqui, vai jogar o celular, hein? Anota aí. Pessoal, vamos sair. Enquanto não sai o curso do Rogério, aqui na descrição tem material gratuito pra você, o e-book Segurança Privada e Direito, vários cursos que você pode fazer também, pra enriquecer o seu currículo. Nós vamos ficando por aqui, não deixe de se inscrever no nosso canal, dê o seu joinha, pegue o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Nós vamos ficando por aqui, a você deixa um forte abraço. Até a próxima. Valeu, valeu. Sabe qual profissional que faz toda a diferença no mercado de segurança privada? É o profissional que tem especialização em liderança. Porque todo vigilante, ele é um líder. Muitas vezes, é você, vigilante, que vai ter que dar orientações. E ter um curso de liderança e técnicas operacionais faz toda a diferença nesse mercado. E pra te ajudar, hoje eu vou te dar 200 reais de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. De 247, você vai pagar apenas 47 reais. Esse curso, no seu currículo, vai fazer toda a diferença na hora de você disputar uma vaga de emprego. Vai te ajudar a chamar a atenção da empresa para te contratar. Porque toda empresa precisa de um líder. Com esse curso, vai facilitar pra empresa te escolher. Você vai poder ser um vigilante líder, um chefe de equipe, um encarregado, um inspetor. Várias possibilidades pra você que faz esse curso. Então, aproveita. Agora, entre no link que eu vou deixar na descrição aqui. Você vai levar o curso Liderança e Técnicas Operacionais de 247 por apenas 47. Mas esse valor, eu não consigo deixar por muito tempo. Se você chegou atrasado, clicou no link, o valor aumentou, eu não me responsabilizo mais, ok? É por tempo limitado, são poucas vagas. Então, clique no link, aproveita essa oportunidade que eu estou te dando agora. Tchau.